Olha, aqui é o Vilela do Futuro que voltou pro passado só pra te contar como foi esse bate-papo com o Júnior Chicó. Na verdade, esse não é o verdadeiro nome dele e você vai conhecer o nome dele como o dos irmãos e das irmãs dele, que é muito engraçado. Aliás, posso falar, o Chicó é um dos caras mais engraçados. Pra contar a história, não tem outro cara. Ele fez revelações, falou das fases difíceis e como ele tá bombado agora num cenário de stand-up e falou principalmente um papo muito legal sobre como foi sair do armário num palco de stand-up. Foi uma coisa histórica e eu tava lá. A gente vai falar disso. E tem uma revelação que ele fez em relação a mim também. Eu descobri certas coisas que eu não sabia. Então, dá o like e roda a vinheta. Olá, Terracos! Tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a Inteligência Limitada acontece somente por parte do apresentador que vos fala, o anfitrião que sou eu, o Júnior Chicó. Já tá rindo por quê, cara? Porque os meus convidados sempre são mais inteligentes, cara. Eu tô rindo porque a pessoa aceita o convite e quando tá aqui, bem-vindos a uma inteligência limitada. Eu pensei, eu sabia que me chamaram aqui. Não, mas foi por isso que me convidaram. Todo mundo pensa, mas já explico no começo. A limitação é somente minha, cara. Todo mundo aqui que eu trouxe, com exceção dos piologos, do mundo canibal, são mais inteligentes que eu. Nossa, não, não. É porque pra mim tá sendo tipo uma experiência, tá sendo tudo de primeira aqui. É, com esse fone, né? Não, tudo. Eu fiquei muito impressionado com a minha voz aqui nesse fone. Olha só. É ótimo pra fazer aqueles vídeos de... Eu não sei como é que chama aquele vídeo. É, A-S-M-E. 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 O que dá pra fazer aqui, ó. Vou fazer aqui pra câmera. Você mastiga os negócios aqui, ó. Você que só tá escutando, ó. Quebrei meu dente. A pessoa sempre falando. Quebrei meu dente. Quebrei meu dente. Fui mastigar um milho torrado. Nossa, me dá um desespero, hein? Senti a minha obturação definitiva descendo pela minha garganta. Ó, ó, Chicó, Chicó. Primeira coisa que eu peço aqui, cara. Antes de a gente começar a conversa, é meu presente. Você trouxe meu presente bosta? Trouxe. É presente inútil. Presente que já teve um significado ou nunca teve e você quer se livrar. Nossa, eu trouxe. E, assim, a história desse presente, assim, já aconteceu tanta coisa só hoje. Só do momento em que eu achei esse presente. Até o momento que eu vou te entregar agora. Então mostra e já conta essa história. Ah, então peraí. Aqui, ó. Isso aqui que eu te trouxe. Tá, é uma caixa pra quem só tá ouvindo o som. É, pra quem só tá ouvindo o som. É uma caixa, na verdade, é uma tiara. Que em cima da tiara tem uma caixa aberta com o olho saindo da caixa. E a caixa, você pode ver que por fora ela é feita com recortes de jornal. Tá. Então. É, eu quero entender. Eu não entendi ainda. Pra te falar a verdade, pra ser bem sincero. Eu tenho uma teoria. É pensar fora da caixa? Isso aí, a interpretação dela é uma interpretação bem provável. Mas e o olho? O olho... É, não dá pra... Não sei se é o olho de Tanderno. Peraí, deixa eu colocar. Peraí. Dá pra colocar? Eu acho que dá pra colocar assim. Você encaixa... Não, é pro outro lado, é pra cá. Assim? Isso. O olho tem que tá pra frente. Cara, tá muito fácil. Fala, fala. Qual é a... Mas não para direito. O olho é um reflexo da alma, que é o seu interior. Por isso que dentro é tudo espelhado, dentro da caixa é espelhado e tem um olho. Nossa senhora. Me devolve, eu não vou guardar não. Agora, nossa. Aqui, ó. Cara, deixou de ser um presente bosta pra ser um presente super. Agora é um presente forte. Eu nem quero te dar mais. Eu acho que eu vou levar de volta. Não, agora já deu, velho. Caramba, os olhos da alma, não sei o quê, não sei o quê. Não é com reflexo do... Já vai pro cenário, cara. Porra. E tem uma história? Qual é a história? Cara, na verdade, isso aí, esse adereço, né? Ele era de um ex-namorado meu. É? É que eu namorava um cara que ele trabalhava com moda e tal, fazia umas fotos. Eu acho que em um dos ensaios, a modelo usou esse adereço aí. Só que uma coisa que aconteceu assim, tipo, há anos atrás, e isso ficou perdido lá pelo apartamento. E aí hoje, quando eu lembrei que tinha que trazer um objeto, eu ia trazer outra coisa. E eu procurando. Nossa, tem que ser algum objeto que... Você não pensou em trazer um pênis, não? Não, não. Eu nem tenho, você acredita, velho? Sério? É porque eu acho que a galera... Você trouxe o quê? O dele me trouxe. Ah, caramba. Porra. Que é muito melhor que um pênis de borracha, devo dizer. Mas é engraçado. É porque eu acho que a galera espera sempre que... O gay ou o gay vai trazer um pênis de borracha, ou vai trazer, não sei, um saco de purpurina, um vinil da Madonna. Mas você viu que isso daqui é uma decoração para você. Por que eu fiz isso? Por causa disso que você acabou de falar. Por causa do estereótipo de gay. Nossa, gente. Vai vir gay, tem que colocar plumas e tal. Aí vocês colocaram pluma. Não, e aí... E aí vê você... Desde que a gente se conhece, quantas vezes você me viu usando uma pluma dessa? Não. Eu não sabia que você era gay. Porque eu não uso no show, mas em casa eu estou sempre usando plumas. Ah, você não usa. Lógico que não, gente. É claro que não. Lógico que isso é uma ideia, eu não sei. Não, se sair nós dois, assim, na rua, os caras falam, olha os caras, velho. Os caras de barba, os caras... Vão achar que a gente vai bater nos caras, velho. Vai achar que a gente... Eu não sei onde que você está andando, mas... Mas eu acho que se eu ando com você... Não, se tiver um gay, os caras vão me dar uma lampadada na cabeça. Então, eu acho que você com essa barba agora, eu acho que se a gente andar na rua, as pessoas vão bater o martelo, que a gente é casal. Não, eu vou te falar. Os amigos da minha mulher, minha mulher é modelo. Os amigos dela são todos gays. Eles estão apaixonados pela minha barba, cara. O que aconteceu? Antes da barba, eu não recebia cantada. E agora, com a barba, eu recebo. Eu estou com dificuldade de me concentrar aqui. Você está me entrevistando e eu estou tentando... Obrigado, rapaz. Não, não encoste em mim, não encoste em mim. Não, mas o que eu estou recebendo de rola no Instagram, sem eu pedir? Não é? É por causa da barba. Eu também recebo muita, velho. Não, mas você, tudo bem, você fala sobre isso. Não, mas sem pedir a rola, velho... Eu achei um absurdo isso, cara. Eu me sinto invadido. Não é? Pronto. Aí a gente entende como que a Bruna Luiz se sente. Quando ela fala que recebe umas rolas aleatórias, assim, no... Não, é desagradável para qualquer pessoa. Não, não tem um... Oi, tudo bem. É tipo, rola. É, tem uma galera que manda rola, cu. Eu também não recebi. Bunda não, estou falando. Pode falar essas coisas? Pode, claro. Porque eu já recebi foto do... Exatamente do... Do Toba? Do Toba mesmo. Aberto? Não, aberto. Não é a bunda, tipo, carinha de bundinho. Não, não. Bundinho eu acho bonitinho, mas o cu... Caralho, velho. Tem gente que manda o cu e a rola formando o oi. Como? Deixa eu tentar e... A foto assim, seguindo uma da outra e vem o cu. Ah, tá. Duas fotos. Eu estava tentando imaginar como ele conseguiu enquadrar as duas coisas. O cara é contorcionista, né, velho? Caramba, velho. O pessoal... Não, está vendo? Mas isso é coisa de gente sem noção. Isso é má educação, entendeu? Má educação. Isso daí não tem nada a ver com cara ser hétero, ser gay, ser não sei... Cara, pode me mandar rola. Mas, meu... Mas pergunta... Se apresenta, fala oi, tudo bem? Eu sou tal pessoa, toma rola. Eu sempre pergunto para a pessoa antes. Você pergunta? E eu vou, opa, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Então, eu tenho uma peça aqui que eu gostaria muito da sua opinião sobre ela. Você chama de peça? Eu chamo de peça, depende, né? Eu procuro estudar antes a pessoa para quem eu vou mandar rola, para ver que linguagem vai ser melhor aceita para ela. Então, por exemplo, para um cara mais culto, tipo o Ale, que é um cara culto, que a gente já viu pelo... Ele fala umas palavras polissílabas, não é o que você falou? Não, ele fala umas palavras que dão a entender que ele domina muito bem o assunto. Por exemplo, para o Ale, se eu fosse mandar... Eu falaria isso. Não, eu tenho uma peça que eu queria que você me ajudasse a avaliar o desempenho, né? A partir de... Aí, para ele, eu já não mando uma foto, eu mando um gif. Porque aí já tem um leve... Ele faz filme pornô, cara. Tu faz filme pornô? É. Sério? Nossa, sério? Para onde, cara? Para onde você vai? Por exemplo, está vendo aí? Já numa situação dessa, com esse meio caminho aberto já... Você acha que tem problema se eu, de repente, mandar a minha e você avaliar? Não, porque, de repente, é uma palavra de um profissional, né? Ele avalia, ele avalia mesmo. Eu estou bem acostumado, né? Porque existe uma... Hoje em dia, com tanto avanço, com tanta coisa, a pessoa tem que ser criativa para mandar um nude também. Também acho que, pô, não dá mais pra... Não dá pra ser um nude, um nude por nude. Tem que ser uma coisa... Eu elaborei durante a 40 anos... Eu nunca mandei minha rola. Nunca mandou? Mandava a rola de outro. Mentira. Medo de vazar, juro por Deus. E se vazar? Mas aí a rola do outro, você mandava uma puta rola, né? Claro, né? Porque se vazar, vão dizer... Nossa, olha a rola do vilão. Imagina vazar uma rola mínima. Se bem que tu vai ter jeito que vai dizer... Essa rola é de quem? Do Vilela? É. Não é não, que é pior, né, cara? Mas uma coisa que eu achei engraçado, que você já começou o assunto falando... Meu namorado. Muita gente... Falou... Não, falou meu namorado, não sei o quê. Meu namorado. Não, falou meu namorado. Mas o que seja. Whatever. Quando você está conversando com alguém que você conhece e você mete umas dessas, tem uma cara de espanto, às vezes? Tipo, o quê? Tipo, ele falou meu namorado? Ou hoje em dia, não? Porque eu lembro... Já teve mais. Eu acho que hoje em dia, às vezes, ainda me deparo com... Mas eu acho que as pessoas, hoje, até procuram evitar dar esse... Como assim, namorado? O quê? Você não sei o quê. Mas você sente que o cara ficou, tipo... Mas isso faz... É, sinto. Percebo isso. Mas faz parte da mudança. Eu acho que a cabeça das pessoas está mudando até com relação a isso, né? Mas mudou bastante, graças a Deus. Eu lembro, cara, a sua ansiedade... Eu estava lá quando você... Foi verdade. Você estava no neito a primeira vez que eu falei. Vamos contar desse dia, cara? A primeira, primeiríssima vez, a descabaçada... No palco. Saída do armário no palco. É verdade. Você estava lá. É histórico isso, velho. É histórico. Vamos contextualizar. O Nathan é um lugar onde os maiores comediantes testam textos novos. É uma noite de teste de piada, né? Uma noite de teste de material. Muito famosa, sim. Muito famosa. Eu acho que o Nathan abriu a cabeça, eu acho, de muita gente. Tanto é que antes a gente só tinha o Nathan, que era a única noite de teste no Brasil. E hoje a gente vê em vários lugares esse movimento. Eu acho que foi o Nathan que fez o... Eu acho que vários comediantes pensaram que não dá para eu ficar só naquele... Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que ir. E o público também fala, caramba, o processo é esse. Os caras criam do nada, testam, se não der certo eles fazem de novo. Porque até então a plateia só viu o acerto. Lá eles estão vendo o erro também. Isso é legal para caramba. Tem muita gente. Eu acho que o Nathan abriu a cabeça do humorista para ver que ele tem que desenvolver mais. Que ele tem que aceitar o erro mais e trabalhar em cima do erro. E se arriscar. Que foi o que você fez. Porque a gente tem um puta medo, né? De levar um material novo. Não, a gente está no camarim, velho. Porra, será que vai dar... Quem está vendo aí não imagina. Mas o camarim do Nathan não existe clima de amizade, de confraternização. É cada um com a anotaçãozinha lá no papelzinho, no caderninho, no celular. E a galera andando, repetindo em voz básica. E ainda a gente não sabe a ordem que vai entrar. É o maior pânico. Porque tem um sorteio. Então está o Albani lá. E aí ele vai tirar o papelzinho. Pode ser você, pode ser o Padilha, pode ser eu, pode ser qualquer um. Então você tem que estar toda hora preparado. Você está lendo, você está lendo. De repente alguém grita teu nome. Aí tu tem que correr. Colocando papel no bolso. E corre, pega o microfone. O que é que eu estava lendo mesmo? O que é que eu tenho que falar? Então é muito doido isso. E eu acho que a plateia passou a entender mais esse lado nosso. Porque tem muita gente que... Eu já vi pessoas que foram no Nathan uma vez. Viram a piada e a piada não ia muito bem. E aí voltam na semana seguinte. E vem a mesma piada. Já. Mais ajustada, lapidada e pá, funcionando. E vai ver no vídeo depois ela certinha. Nossa, então é assim que eles fazem. Sabe que quando eu não fazia stand-up, eu não entendia isso. Eu achava que o cara criava na hora que era um pensamento dele. Então muita gente tem essa ideia. E com o Nathan a gente está explicando ao pessoal que é uma coisa pensada. Tem gente que escreve, tem gente que não escreve, mas é pensado. Pensado? Eu acho que pensado palavra por palavra. Tem piada que a gente conta lá e a gente sai depois. Escreve ou você imagina e coloca tópicos e vai? Como que é o seu processo? Cara, eu acho que não tem o mesmo processo para toda piada. Tem piada que é diferente, tem piada que vem da hora. Já deve ter acontecido contigo. Você preparar um texto e quando você está lá falando para a plateia, aquilo que você achava que ia ser mega engraçado vai tipo nada. E uma coisa que você não apostava em nada naquilo, você fala como se fosse um... E a galera morde da risada daquilo. Muito, muito. E aí é o momento que a gente sai do palco e vem os colegas. Não, eu acho que o que você falou, se você inverter, eu acho que fica melhor, porque vai dar um impacto para... Quando você falou aquela coisa no início da piada, você entregou o final. Então tem tudo isso que acontece no processo que... É incrível, não é, cara? Eu acho... Eu acho demais, velho. Eu acho que um dos pontos de eu ter mudado... Eu saí de Recife, eu fui para o Rio. Eu saí do Rio, vim para São Paulo. Quando comecei a fazer o Ney, está aqui em São Paulo. Parece que mudou? Não, acho que a minha cabeça deu um... Parece que eu acessei... A cabeça fez um... Nossa, então... Acessou uma atriz. Parece que eu coloquei na minha cabeça que, olha, toda semana eu tenho que entregar um material diferente aqui e trabalhar para esse material ficar bom. Então a primeira vez que fiz o Ney, que eu nem era do elenco do Ney, foi uma desistência. Alguém não pôde ir no dia, surgiu uma vaga, aí eu fiz a primeira vez. E era disputado para entrar, não era? Era muito. Tinha uma fila de espera. Sempre foi, né? Sempre foi. Até hoje tem gente que tem uma lista de espera, porque se no dia alguém faltar, você vai lá. E aí era a primeira vez que eu ia testar o material, era a primeira vez que eu ia falar no palco que era gay, era a primeira vez. Ah, tudo isso? Tudo isso. Foi na primeira vez que você foi lá? Foi a primeira vez. Eu achei que você já tinha ido, cara. Não, não. Foi a primeira vez no Ney, tá a primeira vez saindo do armário. Então vamos contar o seu dia. Como você se preparou para... Tipo, eu vou fazer Ney, que é uma noite que você já tinha na cabeça, que é uma noite clássica. E você já tinha se preparado para fazer esse texto ou não? Então, eu já tinha uma vez, eu falei num show que... Não falei que era gay, mas eu falei de namorado. De improviso? De improviso. Eu estava contando a situação e assim, eu nunca quis mentir no palco e dizer que ah, porque minha namorada era isso e tal. Então um dia eu fui falar alguma coisa sobre relacionamento e falei que ah, porque meu namorado e tal, tal, tal. E aí eu vi que a galera deu um... Peraí, ele falou... Justamente isso que a gente está falando. Mas imagina uma plateia, galera. Ele falou o quê? Ele falou namorado mesmo? Esse cara aí, tá um namorado? Aí ficou tipo... Você escutou um zoom, zoom, zoom? Não, perdi a plateia. A galera começou a cuxar. O debate. O quê? Como assim? Não, mas como assim? Não, ele não falou namorado. Acho que a gente falou errado. Fala do microfone. E aí o mano... E aí eu vi que não. Então eu vou ter que ter um momento de saída do armário para a galera poder parar e entender. Já tinha conversado. A galera já sabia, né? O Ventura, o Padilha, que são a galera que estava mais próxima na época e já sabia disso. E eu sempre que contava alguma história, eles diziam, pô, Chico, você tem que falar isso no palco. Essa história é muito engraçada. E eu, mano, mas para falar eu vou ter que, pô, todo um processo para poder sair do armário. E aí então faz esse, velho. Faz um texto sobre isso. Quanto antes você fizer, melhor para você. E aí, mano, pô, Vilela, tinha muita história só de reação dos amigos. Porque imagina, é uma experiência que você... Não, e qual foi a reação dos teus amigos quando tu saiu do armário? Cara, não aceitaram. Não, não tem. Não tem. Tipo, o Hétano não tem que sair do armário, velho. Talvez o maconheiro tenha uma experiência mais ou menos parecida para contar para os pais. Talvez. Mas ainda assim, contar para os pais... É porque eu acho que o contar para os pais, contar para os amigos é uma parada para todo mundo, né? E aí eu fiz... Não, é isso então. Aí eu fiz um texto sobre a reação dos meus amigos quando eu contei que era gay. E aí eu vi que eu tinha N situações. E você foi também no sorteio? Ou você sabia que você era no final? Não, não. Foi no sorteio também. Eu lembro que você estava agoniado, velho. Tem um cu na mão. Mas foi uma... Não que eu não esteja acostumado a estar com o cu na mão em outras situações. Mas aí no dia foi sensacional. Foi arrebentona, velho. Foi uma coisa... Foi um momento, velho, de todo mundo parar e te assistir. Falar, caralho. Sabe a experiência? Tipo, eu estou fazendo parte disso? Eu fiquei super... Mano, eu vi isso. Cara, eu me senti bem por estar lá naquele dia, cara. Falar, cara, eu estou vendo isso. Eu não estou vendo o vídeo. Eu estou vendo ao vivo. Nossa, isso. E depois que sair do palco, eu vi que geral... Eu lembro que você fez a story disso. Todo mundo falando. Nossa, é a primeira vez que o Mori este stand-up fala isso no palco. Eu nem sei se era a primeira. Eu nem sei também se é a primeira, mas... Mas eu acho que como a gente estava ali no grupo da gente, né? O grupo que estava mais próximo. Acabou que se tomou esse... Essa... Opa, que foi... É virar um pouco mais para cá o microfone. Aí acaba que no grupo da gente se tomou esse caráter. Cara, é a primeira vez que a gente tem uma pessoa aqui do grupo que está falando sobre isso. E mais do que isso, funcionaram as piadas. Porque poderia ser só pelo inusitado. Porra, legal, um cara se declarando no palco, saindo do armário. Mas não, as piadas funcionaram. Cara, eu quando fui assistir... Até hoje, quando eu assisto o vídeo... Quantos minutos tem o vídeo? Um vídeo de cinco minutos. Ficou um vídeo super curto. Era seis minutos no máximo. E aí eu fiz cinco minutos e trinta segundos, sei lá. Estava nervosão, né? Muito. Eu até tirei o vídeo do YouTube. Porque depois, quando eu assisti o vídeo, eu fazia... Nossa, mano. E se você assiste esse primeiro vídeo e assiste um vídeo, sei lá, hoje... A maneira como eu falo no palco sobre ser gay, sobre ter me assumido... É outro. Naquela primeira vez, sabe? Eu nem encarava a galera direito. Eu falava meio então. Eu me assumi para os meus amigos essa semana e tal. E morrendo de medo do julgamento da galera. E aí, com o tempo, eu fui vendo... Não, velho. Eu vou falar, vai ter gente que vai achar de boa. Vai ter gente que vai criticar. Vai ter gente que não vai nem ligar para isso. Mas a impressão que eu tenho de fora, claro. De fora aqui, não teve crítica. Teve? Mano, teve. Teve? Não lá no Nathan. Mas depois que fiz o Nathan, que eu achei que... Porque assim, o público do Nathan... Tipo, eu era seu fã e agora não sou mais? O público do Nathan é um público que vai lá pela comédia, que não está nem aí para... Está com a cabeça aberta e vai lá com isso. Aceita o Patrick levar um papagaio... Um papagaio, um cara lendo o futuro. Aceita o Patrick, mas cortando o cabelo durante o show. Não, o adestrador de cachorro. Não, não. Admiro muito o Patrick por isso. Ele vai levar alguém morto no caixão. Ele tem umas ideias que eu olho e falo, de onde esse cara está tirando essa ideia? É maconha, né? Ah, então, talvez um dia eu chegue lá. Mas aí, cara, depois disso... Mas quem te critica é pelo quê? Eu já fui fazer show em outros lugares e assim, eu não falo só sobre isso. Claro. Que tem muita gente que às vezes manda mensagem para mim no YouTube e fala, não, esse cara só fala de ser gay. Eu não, gente. Eu falo de relacionamento. Eu falo de família. Eu falo de amigos. A questão é que se eu for falar de relacionamento, eu falo de um relacionamento com outro cara. E é isso. O tema é isso. Balada. É a mesma coisa se alguém fosse lá num vídeo teu e aí, nossa, esse cara só fala de ser hétero porque você fala que é casado com uma mulher, porque você fala que tem filho. Nossa, mas... Então pronto, esse cara só fala de ser hétero nos vídeos dele. Que louco. E não, não é isso. E já aconteceu num show. No começo do show eu falo que sou de Recife, que tal, mudei para São Paulo, que fui me adaptando. E aí, no meio do show, quando eu falava que era gay, a galera que estava curtindo o show desde o início, fecha a cara e vira a cadeira. Você está zoando. Eu tipo, me dei voice ao contrário. A galera virando a cadeira para mim e dizendo, não, acho que não vou querer não. E já aconteceu isso num bar. E você imagina, né? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu precisando mostrar serviço. E aí, quando comecei a falar isso e vi que a galera estava rejeitando no início, me deu um puta pavor, né? Eu pensei, cara, então... E aí, o que é que eu faço, velho? Eu vou voltar atrás, então. Vou parar de dizer que sou gay, porque isso está dando problema para o público. Não, gente, era brincadeira. Era brincadeira, eu estava falando, mas nem era, tal. Mas aí, eu conversei com a galera e a galera disse, não, velho, a parte importante do stand-up é você ser verdadeiro e falar do teu cotidiano mesmo, do que tu passa. Se tu for desistir de falar de quem tu é, você vai desistir do stand-up. E sabe o que poderia ser? Eu acho que você até chegou a essa conclusão. Talvez o seu temor no palco estava transparecendo para a plateia. A partir do momento que você tem certeza e você está à vontade de falar... Talvez isso também. Foi começando a galera vir com você e falar, cara, esse cara é muito engraçado, velho. É quando eu disse, quando eu me aceitei para falar sem me importar com a opinião dos outros, eu acho que isso foi um passo mais importante até. Porque já aconteceu de fazer show em festival no interior e o público lá não estava esperando que um cara fosse subir no palco e dizer que era gay. E eu lembro que era um festival grande, eram vários humoristas. Aconteceu exatamente isso. Metade do meu show foi a galera rindo e a partir do momento que eu falei que era gay, a galera parou de rir. E aí eu segui o show, terminei e no final, quando a gente para para tirar foto com a plateia, tem muito isso no final do show, eu vi que a galera passava direto de mim. Mano! Tipo, a galera evitava ficar do meu lado na hora de tirar show com os humoristas. A galera não queria ficar do meu lado. E a gente acha que não rola mais isso. E aí eu fiquei super... Caramba, eu não acredito que isso está acontecendo. Fiquei com vergonha do produtor. Pensei, porra, o produtor vai olhar. Nunca mais ele vai me chamar para um festival desse. E aí teve uma mesa nesse festival, eu não lembro o nome da cidade, mas teve uma mesa, uns quatro caras que vieram, e aí vieram, me abraçaram e disseram, nossa cara, eu vim aqui assistir, eu nunca esperava que fosse ter um gay no palco para falar das coisas que a gente passa também no dia a dia. Muito obrigado por estar aqui. Aí ali foi outro ponto de divisor, assim, sabe? Eu não lembro do nome, não lembro o nome da cidade, mas se essas pessoas estiverem escutando ali, fizeram a diferença, porque a partir dali eu fiz. Não, então vai ter alguém que vai escutar essa parada que eu estou falando e vai se identificar e vai dar certo. Porque eu faço show com você e hoje em dia, pelo menos a impressão que eu tenho, que é super de boa, não é? Nesses lugares, nos clubes de comédia, pelo menos é 100% da galera curtindo. Cara, a gente se acostuma muito com a bolha da gente, né? A gente está aqui conversando, dando risada nisso, não sei o quê, e a gente se acostuma e às vezes a gente acha que todo lugar é assim. E de repente alguém no comentário, tem um cara escuroto no comentário, nossa, vocês falaram não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Todo lugar a gente acha, eu já vi, tem um grupo de stand-up, né? O Não Sou Obrigada, que é um grupo LGBT. Então, onde vocês estão fazendo? Eu vi algum flyer. A gente está fazendo no Beverly Comedy. O Beverly voltou agora, a gente está fazendo lá. Quem que é? Eu acho que quinta-feira somos eu, Fernando Pedrosa, Cíntia Rosini, a Babu Carreira e o Gabriel Freitas. Essa semana eu acho que quem vai estar de convidado lá é a Silvete Montilla. É que vai entrar mais para fazer isso aqui, mas procurem, procurem as datas. Mas aí eles, durante a pandemia a gente chegou a fazer algumas lives. Cara, esse nome é muito bom, né? Não Sou Obrigada. E na live, surpreende a gente, porque teve gente que entrou na live para falar que... Oh, eu quero mais que se foda, viado, sapatão, que não sei o que lá, não sei o que lá. E a pessoa entrava na live para fazer isso. O cara entrava na live para... Ele assistia... É porque a gente abriu o áudio, né? Para a galera poder rir das piadas e tal. E aí a galera entrava na live para poder fazer isso. E aí surpreende a gente, que a gente fica... Nossa, a gente se acostuma a estar com a galera mais de boa perto da gente e esquece que tem um pessoal que é noiado, que é mal resolvido, mal amado dos caralho. Eu no carnaval do ano passado, eu tomei uma latada na rua. Eu tomei uma latada. Eu estava de mão dada com o cara, passou um carro, vira homem e jogou uma lata. Mas é o tipo de coisa que é complicado levar para o stand-up, porque... Como é que eu vou tirar a piada disso? Mas na hora faz você pensar. Ai, porra, se eu que estou aqui, meus amigos falam que... Ah, não, você é super de boa e tal. Estou tomando latada na rua. Imagina meu amigo, minha amiga poquizinha que está lá, que está andando na rua e que não tem como... O cara vai para cima, acha que ainda é mais frágil ainda e vai para cima com mais força. Então é... Caralho. A gente dá muita risada, mas tem um lado aí. Tem esse lado ainda, né? Aos poucos, a gente até tenta abordar isso em stand-up. Eu quero convidar a Nani aqui também, porque ela tem várias histórias disso também, cara. Eu quero falar muito com ela, porque ela está há muito tempo. A Nani é maravilhosa. Eu lembro que eu conheci a Nani no camarim do Comedians, no dia que ela foi fazer show. Sabe quando você fica nervoso? Falecido com o Comedians, né? É, nossa, como é que pode, né, mano? Como é que pode? Comedians e Curitiba. Curitiba Comedy. Dois palcos, porra, que eu adorava fazer show lá, cara. Pelo menos você conseguiu. Você teve tempo. Você teve tempo. Consegui, consegui fazer no Curitiba. Um dos melhores shows que eu já fiz, certamente. Todo mundo me falou. Ah, o povo de Curitiba é estranho. Não é, cara. Todo mundo me falava isso. Eu fui para Curitiba com medo. Não te coloca medo? Dizendo, olha, a galera faz o show, mas não se empolga muito não, porque a galera de Curitiba é meio fria. Eu fiz, nossa, eu vou aqui agora, não sei, né? Eu vou sair daqui traumatizado. Eu falo para você também, mesmo o que você falou. Os melhores shows que eu fiz, os melhores solos foram lá, cara. A plateia de Curitiba, sempre. Beijo, se tiver alguém de Curitiba ouvindo aí, beijo Curitiba, porque foi sensacional. Primeira vez que eu me apresentei lá, foi uma das melhores experiências que eu já tive. E no Comedians também, né? Era uma meta minha quando eu mudei para São Paulo, e eu falei, pô, será que um dia eu vou conseguir me apresentar no Comedians? Não, era antes e depois do Comedians, né? É, agora, é isso mesmo. Acei desse. Mas aí, cara, fechou. E eu cheguei a conhecer muita gente lá. No dia que eu conheci a Nani, eu fiquei até nervoso, porque eu fã pra caralho. Claro. Eu fiquei, e aí, mano? O Pipo que tá aqui, eu vou falar. Ela te viu ou não? Gosto muito do seu trabalho. Antes de me apresentar, a gente ficou trocando ideia no camarim. E aí, antes de subir no palco, eu falei alguma coisa. Não, porque meu namorado vem aí para me assistir hoje. E aí, a Nani olhou para mim e fez, você é gay? A Nani? A Nani, Pipo, olhou para mim e fez, você é gay? Eu fiz, nossa, então, realmente, meu gay idade deve estar quebrado, porque eu não desconfiei, não imaginei, sério. Aí, a galera chegando e ela, ele é gay mesmo? Nossa. Aí, eu fiz o quê? Meu Deus, o que que tá acontecendo? A Nani, cara. A Nani, não. Então, eu fiz, peraí. Que louco. Tenho que me rever. Vou fazer um workshop aí, para poder dar mais pinta para essa galera. Então, cara, você tem que dar pinta, porque, tirando essa camiseta, né, do Bambi, eu usaria essa camiseta. Não é sensacional? Do caralho. Mas a galera na rua não aponta para você e fala gay. Mas nem tem, mano, que... Mas o Carnaval, por exemplo, por que chamaram? Ah, porque você estava de mordada. Eu estava de mordada com o cara, né? Mas não tem, né? Isso é uma coisa que está mudando muito na cabeça da galera. Não tem mais essa de... Ah, o gay é assim, o hétero é assim. Então, vamos voltar nesse assunto do estereótipo. Claro que eu coloquei aqui de zoeira, porque eu te conheço, e eu sei que você não é desses caras de purpurina e tal. E se fosse, também não teria problema. Mas por que que a galera ainda associa gay com... Era por causa da televisão, do... Ah, não sei o quê. Era. Mano, a gente tem, ó, anos 80, anos 90. Qual era o contato que você tinha com gays, né? A imagem que você tinha. Não era do Joe Suárez? Era o capitão gay, era o pit bicha. Pit bicha. Era Vera Verão. Então, assim, era só o que... Era só o escrachado, né? Era só o escrachado. Não que o jeito seja errado, mas é porque... Mostrava que, para você gay, você tinha que ser daquele jeito. E eu acho que na cabeça de uma galera... Para você, também, isso era confuso quando você via isso ou não? Era de certa forma, velho. Então, vamos falar dessa parte. Porque, desculpa a pergunta, eu não sei. Tipo, você se descobre gay? Como que é? Quando você falou, eu sou gay, tipo, quantos anos? Como que é isso daí? Eu não faço ideia. Ou, tipo, sempre você... Tá, deixa eu devolver a pergunta. Com que idade você descobriu que era hétero? Então, é sempre. Não tem. Exatamente. Existe uma idade, sei lá, na adolescência, que a gente começa a sentir atração e tal. Não, mas, por exemplo, vamos voltar para a infância. Você brincava do quê, por exemplo? Não, eu brincava de boneco, brincava de comandos em ação. Jogava videogame, jogava bola na rua. Não tem... E você acha que a fase que a gente começa a ter atração é que começa... É porque eu tento me lembrar... Mano, porque criança, mano, você com sete anos... Eu tô tentando me lembrar como eu era... Porque tem gente que acha que, ah, não, porque o menino de sete anos se brincar com boneca, ele vai... Não, mano, se o menino de sete anos se brincar com boneca, ele vai estar brincando com boneca. É, na cabeça dele é a mesma coisa, né? É porque em casa eu só tinha brinquedo, né? Eu ganhava bola, ganhava carro, ganhava não sei o quê. Mas eu ia para a casa de alguma amiga, prima, alguma coisa, elas tinham boneca lá. Eu brincava com as bonecas também. E nada a ver, velho. Isso nunca foi... O ponto nunca foi esse, não. Mas a partir da adolescência lá, você começa a sentir atração. Eu percebi que eu não tinha interesse nenhum nas meninas, velho, quando eu era adolescente. Ah, então você nunca teve uma fase hétero, tipo... Não, eu tive a fase hétero porque eu tinha que ter a fase hétero. Eu não podia... A meio por obrigação? É, meio por obrigação, sim. Porque eu... Como é que eu... Todo mundo falando em todo lugar que eu... E aí, cara, já pegou? Não sei o quê. Era meio isso. Todo mundo falando... É, meus amigos com 14 anos, todos meus amigos... Ah, não, porque já transei. Eu fiz, como assim? Meus amigos com 14 anos? Já era pra ter transado, então? Não, e às vezes é mentira, né, cara? É mentira, lógico, mas o homem... Eu fui transar aos 18, mas já tinha falado que tinha transado antes pra não ficar pra trás. Porque é cobrado do homem que o cara tenha transado ali, né? O cara... Eu tenho um amigo que com... Nossa, com 12 anos o pai levou pro puteiro. É sério isso? 12 anos o pai disse, tá na hora de virar homem, leva pro puteiro. Aí eu, mano, e aí, velho? Isso não é errado, não. A galera acha que é certo. Como é que se vê isso hoje? Você pegar uma criança de 12 anos e colocar no lugar... Não é errado, então, falar que a pessoa se descobriu gay? Qual é o termo certo? Como que se fala? Não, não é que tá errado nem nada. Eu acho que a interpretação que a gente tem hoje é que se descobriu... Como você falaria isso pra uma pessoa que não entende direito como eu? É tipo, a gente... Não é descobrir... Não, olha, eu uso esse... Eu uso esse termo, me descobriu... Você usa mesmo? Eu uso porque, no meu caso, eu vim perceber que tem atração por cara. A diferença é que, na minha cabeça, eu pensava... Porra, não pode ter atração por cara, porque eu tô vendo em todo... Você achava errado. Em todo lugar. Minha família fala que é errado, meus amigos falam que é errado, a TV fala que é errado. Então, não posso ter atração por cara. Então, eu não contava pra ninguém isso. E aí, em todo lugar que eu ia, eu ficava com a menina. Mas não tinha nenhum amigo que já era gay, que era assumidamente? Eu acho que lá pros 18, 19 anos, que aí eu vim ter coragem de conversar com um amigo meu, porque eu achava que ele era também. E aí, quando eu conversei com ele, depois ele veio e contou pra mim que era também. Fica meio isso ali, tipo... Tipo, agente secreto, fica um olhando pro outro e meio... Será que ele é agente... É, tipo, sabe aquela coisa... Em qualquer situação, a gente se olhava assim... Quem assume primeiro, meio que perde, né? Tu vai falar ou eu falo primeiro, não sei o quê. Tanto é que no dia que eu fui falar pra ele, eu fui cheio de dedo, né? Então, olha aí... Se o cara fala, não, velho, o que... Eu espero que você não... Eu espero que você... Eu achava que o cara era... Eu até brinquei uma vez, eu disse que... Contei pro cara, depois contei ele. Não, mas eu não sou gay, não. Ele tinha um fundo falso, ele tirou assim uma parede. Eu não falei que o gay era ele. E aí entrou... Gay, gay, gay. E, inclusive, rolou isso porque a gente tinha um grupo de amigos, sei lá... Um grupo de amigos da rua, sabe? A galera do bairro. E aí, um amigo do grupo... A galera desconfiou que ele era gay e todo mundo deixou de falar com ele. Inclusive eu, inclusive todo mundo. Você acha que era pelo fato de ser Recife ou aqui seria a mesma coisa? Não sei, velho. Eu não sei como era aqui. Eu também não sei. Lá nos anos 90, não sei como era isso. Ah, não. Anos 90 ainda era... Mas lá era quando descobriram... Ah, não, fulano é gay. Então, ó... Ninguém mais fala com ele, ninguém mais vai na casa dele porque parece que ele é gay. E anos 90, não foi... E todo mundo deixou porque se eu continuasse falando, a galera ia apontar o dedo pra mim. E aí, porra, eu não queria que a galera apontasse o dedo pra mim que descobrisse o meu segredo. É, tipo... Então você imagina a neura que é, tu com 16 anos, tu tem que... Tipo, alguém foi descoberto e eu ainda tô, tipo, tô de boa. Porra, com 16 anos eu não tenho cabeça... Quem é com um adolescente de 16 anos tem cabeça pra ser agente secreto e segurar uma identidade secreta? Não, não dá, velho. É muito difícil. Mas aí é isso. E aí com o tempo eu fui assim... E anos 90 não foi o pico da AIDS, aquele negócio? Também não teve... Acho que anos 90, acho que foi no começo... Talvez 80, né? Ainda tinha isso, ainda tinha o preconceito... É, ainda tinha isso, né? No começo dos anos... Eu acho que no começo dos anos 90 que tava bem mais forte aqui no Brasil, né? Que era o... Ah, porra, tá todo mundo no arreio, não chega nem perto e tal. Eu tô falando do final dos anos 90, ali por... É, 98, 99 e por ali. Aí já tava bem esclarecido o que era doença e tal. É, aí já tava mais esclarecido. Porque eu sou mais velho que você. Nos anos 80, mano, era um negócio tipo... AIDS é coisa de gay. Tipo, era isso. Não existia outra possibilidade. O que tem de documentário que a gente assiste... Não, se você pega um documentário do Netflix pra assistir uma parada dessa... É apavorante. Você vê, nossa, então era assim nos anos 80, galera? Tem reportagem aí de... Não, os caras colocam recorte, né? Não, tem uma matéria que... Eu até compartilhei no Instagram uma vez. Como que é? Que antes... Eu acho que... Não sei se é no início dos anos 90... Uma reportagem que aumentou o número de crimes de ataques contra homossexuais. E aí o repórter tá perguntando... O que é que você acha aí desses homossexuais que estão sendo assassinados? E aí a galera... E a galera que é entrevistada na rua fala... Não, acho que tem que matar mesmo. Tem que matar, porque o cara tem que nascer homem. Eu falei... Mano, como assim, velho? E aí você pega... E vai pro ar. Ah, os anos... É, ia pro ar daquele jeito. Mas a gente tem uma série de absurdos. Mas aí hoje em dia eu assisto uma parada dessa e eu fiz... Não, então quer dizer que houve... Não, anos 80 era diferente mesmo. Tu tem noção, tu pensar que há 20 anos atrás... Uma pessoa como você não poderia andar na rua porque... É. Tu ia tomar um safanão e ia... Apanhar, né? Eu tinha que matar e a galera ia dizer que não, não. Tem que matar mesmo. E é muito doido, né? Você pensar isso, velho. Que é coisa de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Não tem nenhuma época na história que você veja uma reportagem dizendo que... Não, porque lá nos anos 60 os héteros eram espancados na rua e a galera... Não, você não sabe que eu sofri, cara. Eu sou de 1920. Pô, lá nos anos 20... Os héteros eram... Era um horror. Ser heterossexual em 1920 era um horror. Você chupa ou acha... Ah, meu Deus. Então, é muito doido. Isso e é uma coisa que é complicado você levar isso pra humor, né? Falar disso com humor. Porque até você... Eu não sei... A Nani já fazia isso, né? Ela leva muito no bom humor. A Nani é um dos pontos que eu acho, assim, sensacional. Dela conseguir pegar um tema que é pesado. Não, ela... No próprio show, no show dela, ela faz a galera chorar e rir ao mesmo. Já viu um show? Um solo dela? Não, solo não. Sou doido pra assistir o solo dela. Velho, a galera chora e, tipo, 15 minutos depois estão caindo de rir, assim. Porque ela fala dessa dificuldade. É muito louco. Ela tem um controle. Se eu conseguir um dia passar uma mensagem, assim, pra um público, meu, eu vou achar... Ela tem um controle total, velho. Incrível, velho. Ela é demais. Mas aí é isso. E você tem essa preocupação de contar mesmo das dificuldades, mas não deixar de fazer piada. Eu tenho preocupação em ser engraçado. Eu quero que seja engraçado. Se eu conseguir encontrar... Por isso que não é toda a situação... Essas situações que eu tô falando aqui, a gente tá trocando ideia, mas tem situação que eu não encontrei ainda um ponto pra fazer uma piada. Por exemplo, essa que você falou do carnaval, você não conseguiu ainda. Eu não encontrei ainda um ponto pra fazer uma piada. No dia que eu encontrar uma piada massa pra fazer sobre isso, eu vou falar dela no palco. Porque, né, eu acho que o stand-up também não pode virar uma palestra, né? É, não pode ser uma... Simplesmente eu... Se eu conseguir, que eu acho dificílimo, por isso que eu acho louvável quem consegue fazer isso. Por isso que eu acho tão incrível a Nani conseguir fazer isso. Se você consegue passar uma mensagem e fazer piada com aquela mensagem ainda... E fazer o cara pensar, falar caralho... Eu acho que assim as pessoas entendem muito melhor, tal. Existe um detalhe, às vezes, um ajuste que você consegue fazer numa mensagem pra que todo mundo entenda e a galera escute sem... Sabe, sem você começar a história, a galera... Ih, lá vem, dá uma lição, porque vai me dizer que... Não, não é isso, ponto. Nesse termo, lacração, como é que a galera fala? Lacração, mimimi, é o cancelamento, a cultura do cancelamento. Ah, não, cancelamento é outra coisa. Mas eu acho que tá tudo na mesma caixa. Pra mim tá tudo no mesmo pacote, que você fecha, embrulha e joga fora. Mas com certeza essa história aí você vai achar piada assim, cara. Você vai conseguir fazer isso daí, né? Porque a gente trabalha muito com analogia, com inversão de expectativa. Sim, sim, contra. É porque às vezes... O oftalmologista não leva uma latada. Aí, seu oftalmologista! Pá! Imagina! Tem aquela situação do cara que tomou uma lampadada na Paulista. E aí você, quando vê aquilo na TV, você diz, nossa, deve ser foda o cara tomar... E aí, quando você tá na rua, tipo, pouquíssimo tempo depois, você toma uma latada e você fala... É realmente... Uma coisa é você achar que é difícil, outra coisa é você comprovar que é... Outra coisa é você falar, não, isso aconteceu uma vez na vida. E outras falam, não, acho que é bem pesado mesmo. Mas tamo aí, né? Mas você se prepara nos mínimos detalhes? Você tava falando que às vezes você escreve, às vezes vem coisa na cabeça, mas, tipo, o seu acting todo é estudado ou é muito... Porque você tem um acting muito forte, de ser uma energia muito... Já te falaram isso, né? Uma energia forte no palco. É estudado isso ou é muito, tipo, vai fazendo e... Não, tem coisa que eu vejo... Você entendeu, né? Tipo, essa daqui eu vou falar aqui, depois eu venho pra cá e falo outra coisa. Tem coisa que é assim também. E tem coisa que surgiu no palco. Tem coisa que eu escrevi em casa e aí, quando eu tava no palco, um dia eu tava falando e bati o pé de um jeito, eu pensei... Ih, então eu vou falar assim... Toda vez que eu for falar a piada, eu vou bater o pé e vou virar pro lado de cá pra falar isso, vou virar pro lado... E uma coisa que eu faço muito em casa, eu escrevo a piada e eu não levo daquele jeito já direto do papel pro palco. Eu gravo áudios pra mim. Eu sou maluco. Cara, eu comecei a fazer isso também. Pra mim, é o conselho que eu dou pra todo humorista. Eu fiz um grupo com a minha mulher e tirei ela. Aí fica lá. Pronto, é isso. Eu fiz um grupo. Coloquei notas mentais. Aí eu fico mandando áudio pra mim. Eu gravo áudio pra mim, eu gravo vídeo. Às vezes eu ligo o celular, às vezes me filmo falando. É melhor? É porque às vezes eu... Às vezes quando eu quero fazer alguma coisa, que eu sei que eu vou fazer um gesto, eu quero ver como que aquele gesto vai ser visto. Aí eu faço vídeo. Mas o áudio é o campeão de audiência. É porque a galera não sabe que você escreveu assim. Eu tava andando no carnaval e tomei, sei lá, uma latada e o cara gritou tal coisa. Isso você escreveu. Tá. Não tem piada ainda. Outra coisa é você tá... Não, eu tava andando no... Vocês imaginam? Eu tava andando na porra do carnaval e isso já é você colocando. Aí você escutou, não, não ficou legal. Eu não vou falar assim, eu tava andando, cara, no carnaval. Escuta só o que eu vou te falar. É a mesma frase. É a mesma coisa, cara. Escrito é a mesma coisa, mas falado nunca... Cara, tem entonação. Tanto que tem piada, se você lê a piada, der pra outra pessoa e fala, não, tem piada aqui, cara. Cadê a piada? Agora você vê no pau o act. Tem gente que ri no seu act e não na piada, não é? É a pausa que você dá, não é? É, isso. Tem gente que você dá mais risada na pausa que você dá antes de... É muito legal isso, né? Quando a risada não é na palavra, é no acting. Antes de você dar o fechamento, você para. Por exemplo, eu... Teve uma história que eu contei uma vez que eu disse que eu não gosto de transar escutando música. Ah, é? Não consigo. Eu só trans escutando música. Mentira, sério? Porque eu não gosto daqueles barulhinhos. Sabe os barulhinhos que ficam... É. Eu já deixo a música alta, cara. Não, eu não... É porque assim, eu não... Não é... Aí vai pro estereótipo. Não é todo gay, mas eu, por exemplo, eu tenho uma relação com música que se eu escuto uma música que eu conheço, eu não consigo só ouvir a música e apreciar. Eu vou querer performar junto. E aí... Pronto. Aí você viu? É. Eu não precisei dar o exemplo. Não tem a piada. Eu não precisei dar o exemplo. Até porque no palco... Eu já imaginei você. Dependendo da música, eu tô lá no... Aí começa a tocar... Sei lá. Céline Dion. Eu vou... Nossa, pô. Devo ser a letra dessa música. Eu vou parar de gemer e vou dublar essa porra agora. Aí tá tocando lá o Titanic afundando. Desconcentra, então, essa porra. Desconcentra muito, velho. Então, pronto. É o tipo de coisa. E aí, no dia que fui falar... Mas é isso que eu tô te falando. Você deu a pausa e eu nem sei pra onde você ia. Mas já é engraçado porque eu tô imaginando a cena. Quando eu fui contar, eu não imaginei que a galera fosse... Você achou que ainda a galera ia esperar a piada. Eu pensava que eu ia ter que dar o exemplo. Então, eu... Não, porque quando eu escuto uma música que eu conheço a música, eu não consigo só escutar a música. Eu tenho que performar. Antes de eu falar o performar... Mas a palavra performar é muito engraçada porque eu não uso essa palavra. Eu nunca falaria performar. Eu ia falar... Eu imagino aqui. Ligou o holofote aqui. Eu fiz, gente, dá licença. Largo a mão aqui. Você entende que a escolha da palavra foi perfeita, cara? Não é? Performar é diferente de... E aí, pronto. E é um detalhe que, na cabeça da gente, eu tentei outras coisas. Eu não consigo só escutar música. Eu tenho que dançar junto. Eu não consigo só cantar música. Eu tenho que cantar junto. Eu não consigo só... Eu tenho que dublar. Eu não consigo só ouvir a música. Eu tenho que performar. Eu fiz. Tá, bateu o martelo. Então, a palavra é performar. Quando eu fui fazer o show, eu falei... Eu não consigo só escutar a música. A galera já começou a rir daí. Eu fiz. Nossa, sério? A galera já tá acompanhando. Só que aí a galera começou a rir, mas eles esperavam qualquer outra palavra. Eu falei. Eu tenho que performar junto. A galera foi rindo junto. É o último prego. Às vezes, a escolha da palavra é isso. Total, velho. Já aconteceu de você escrever uma piada. Aí, quando você tá contando no palco, alguém sussurra e chega no final da piada antes de você. Não dá uma raiva isso? Dá uma raiva, cara. Mas é um erro seu. Não, raiva da pessoa. Raiva de mim. Nossa, o final foi muito previsível. E aí, eu reescrevo. Eu mudo o final da piada. Teve uma piada... Mas já aconteceu também do cara ter visto a piada no YouTube. Aí, fô. Aí, fô. Aí, outra coisa. Mas já aconteceu de ser o teste da piada. Você vai lá, a pessoa fala. Eu fico... Eu fico... Seu imbecil. Tem piada que você quer que eles adivinhem. Aí, você nem fala. Aí, tudo bem. Mas quando você quer surpresa, isso é a pior coisa do mundo. Eu já mudei final de piada. Porque contei uma vez. A menina falou ali na hora. Eu olhei. Da puta. Aí, mudei. Aí, quando mudei o final, ficou melhor. Você sempre tem um final na cabeça ou você descobre no palco? Tipo, você tem uma história. E aí, essa história já tem um final? Ou você vai meio que descobrindo? Porque o Ventura fala que ele vem de trás pra frente, né? Ele tem um final e vai escrever no resto. Eu não sou assim, pelo menos. Eu já fiz... Eu já tentei, na verdade, como exercício até. Ah, é? Fazer uma piada onde eu já tinha os três punches da piada. Eu contei antes. Olha, gente. Até o final dessa história vai acontecer isso, isso e isso. E a galera tá... E aí, eu ia contando a história. E aí, toda vez que eu chegava no ponto que eu disse que ia acontecer, a galera parece que ria mais. A galera... Ah, é? Ah, então é isso. Não sei o quê. E aí, o último punch era, tipo, muito improvável. Então, a galera... Não. O que é que falta acontecer pra... E aí, quando eu cheguei no último, a galera... Ah, então foi isso. Beleza, então. E já aconteceu de eu escrever a piada e pensar... Ah, ela vai terminar aqui. E aí, quando chega no final, a galera não riu como você esperava. É, e você tem que... Na hora, a cabeça... Nossa, eu acho que todos os neurônios foram... Gente, deu merda! Vamos aqui, plano de urgência, todo mundo conto urgência. Cava um final pra essa porra dessa piada agora. E a galera abrindo as gavetas, jogando papel pra cima, voando. E a galera... Porra, não encontro uma piada pra encaixar no final dessa história. Daqui a pouco, alguém pega aqui aí... Ó, tem essa anotaçãozinha que ele fez aqui no passado. Vê se fala essa merda. Aí você fala o final. Aí, caca, a galera riu. Isso passou três segundos, mas pra você... A galera que tá assistindo... É 15 minutos. Nossa, 15 minutos que eu tô na minha cabeça. Diz assim, ó... Meu Deus, a minha carreira acabou. Eu vou rir no final dessa piada. Tô no Nathan. Todo mundo tá assistindo. Amanhã vai ter um story... Não, não, eu tô piada já na sua nau. Amanhã vai ter um story no Instagram de todos os humoristas do Brasil. Dizendo, olha como esse humorista que se fudeu no final dessa piada. Achava que ia ser engraçado e não teve nada. Aí eu... Mas aí a gente improvisa na hora e sai. É maravilhoso. Quando a gente conversa com alguém que faz a mesma coisa, né? A gente chega nessa conclusão. Nossa! Não é incrível, velho? E outra. E quantas vezes que você faz uma participaçãozinha de 15 minutos e fala, Nossa, foi uma merda e todo mundo fala, caralho, que bom! Pra você que sabe que aquilo daria muito mais, mas pra pessoa que tá assistindo, não. Foi ok, foi legal pra caramba. A gente se cobra pra caramba, né, velho? Nossa, demais, velho. Quando a gente faz um show ok, um show bom, a gente sai pensando, pô, podia ter sido melhor. Escolhi errado. Se eu tivesse trocado. Eu acho que aquele não era o tema. Eu acho que se eu daquela piada tivesse ido pra outra, porque a cabeça da gente vai funcionando como quem tá alocando uns blocos assim, né? Você começa, ó, vou começar com essa piada, depois vou encaixar essa, depois encaixo essa. Aí chega no final, você, poxa, eu acho que no meio era pra ter colocado uma piada falando sobre isso e depois tem plateia que quer ouvir putaria, tem plateia que quer um raciocínio mais inusitado da coisa. Você já teve que trocar plano no meio do negócio? Tipo, você entrou pra falar putaria e o público meio, ei! Ou tipo, você é o primeiro cara, às vezes te colocam de primeiro e você não pode entrar com putaria pesada, né? Já teve que... Não, já aconteceu o inverso também. Já mudei no meio, tipo, eu comecei duas piadas no meio da frase, do nada eu fui pra outra coisa. Não, eu acho que não é isso. Não, já aconteceu de eu fazer show em bar e aí eu não... É, Vilela, eu não tinha texto sujo, velho. Não tinha texto falando de putaria nem nada. E aí eu comecei a me cobrar isso, porque às vezes eu ia num bar, aí entrava o fulano antes de mim e falava, não, que eu fui pro putério e peguei que não sei o quê. Aí, não, teve um... Ah, não, essa... Lembra que eu falei da situação que eu fui fazer o show e quando eu falei que era gay? Sim. Realmente, teve um pai que levantou e reclamou. Trouxe meus filhos aqui pra se divertir. Vocês colocam uma parada dessa aí, o cara falando uma pouca vergonha dessa. Cara, o meu texto era só dizendo que me assumi, falei que era gay, tarará, tarará, e que meus amigos reagiram assim. Não tinha piada, não tinha putaria, eu não falava de sexo, não falava de nada. O cara que foi antes de mim, ele falava que... Ah, porque fui. Outro dia foi eu e uns amigos no puteiro, aí a gente tava assim, os três comendo uma puta, eu fiz, mano... E aí, tudo bem, ok. E depois de mim, depois que eu falei, ah, não, porque me assumi gay agora, meu amigo falou que isso, isso e isso. Cara, porra, porra, que vergonha aqui, o cara falando que é viado, o que é que eu vou explicar pros meus filhos? Eu, porra, mano, como assim? O cara antes de mim tava falando de uma rola na boca de duas mulheres, mas aí, tudo bem. O cara falando que, ah, não, porque meu amigo foi colocar a rola, a minha rola passou na boca do meu amigo. Cara, a gente ficou zoando ele, eu... What? Que isso, mano? E aí, eu comecei a pensar, eu tenho que ter uns textos de putaria, né, de carta na manga, pelo menos que eu largar quando for. E já aconteceu, de começar um show, e eu comecei a falar, e o negócio assim, a galera tava, ah, 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 aí a minha cabeça, eu... Aí foi, voltamos. Vocês querem putaria, então? Aí voltamos aqui pra cabeça, né, a galera abriu a minha gaveta, não é possível que não tem... Querem pra ir pra família, não sei o quê. Porra, ele não fudeu com ninguém essa semana pra contar aqui, cara. E aí, ah, não, não, pronto. Aí soltei uma parada lá, a galera riu pra caralho. Aí você falou, ah, tá. Então, é isso. Então, esse vai ser o meu texto de putaria reservado. E aí, de vez em quando, eu encaixo o negocinho amargo. Mas hoje em dia, você tem muito texto de putaria ou não? Tem algumas coisas. Pô, então vamos fazer com a gente, a gente tem um show só de putaria. Eu, o Guto e o Flávio. Por favor, me leva. O Pai Taon chama. Nossa, pode me chamar mesmo. Vamos, vamos. E assim, não tem um show onde eu fique à vontade pra falar, porque às vezes, por mais que você tenha texto de putaria, às vezes você fica meio... Não, eu tenho nível 1, nível 2, e nível vai tomar no... É isso aí. Eu faço... Quando eu vou abrir o show, eu peço pra plateia. Eu peço pra plateia. Gente, olha, o show hoje, vocês vão escolher o nível. Aí, quando a galera escolhe nível 3, eu... Ah, é? Aí eu já amarro a faixa aqui na testa. Então, é isso que vocês querem? Aí tiro a rola aqui. Então, vamos lá. Já invoca aqui. Cai o raio. Eu invoco o poder da putaria, caralho. Pronto, aí fodeu. Caramba, velho. Cara, eu... É porque tem um preconceito em relação a quem faz texto de putaria, porque falam que é mais fácil. Mas não é tão fácil assim, cara. Não, fazer texto bom. Não adianta só você falar... Ah, eu peguei a rola e não... Cara, tem que ser engraçado, velho. Eu acho que é relativo. Até o nível de putaria. O nível de putaria tem que ser estudado, avaliado. Porque, por exemplo... Tem que ser crescente, né? Eu já tentei falar sobre putaria mesmo no palco. Antes, por exemplo... Ah, o Ventura tem o solo do Ventura novo. Assim, é putaria, putaria. É mesmo? Descrição de experiências sexuais no mínimo. Parece que ele está assistindo... Ouvindo o episódio de Emanuele. Maravilhoso, inclusive. Mas aí, eu já tentei, num show, falar sobre... Ah, porque outro dia eu saí com um cara e foi assim. E eu vi que existe um limite até onde chegar. Porque a galera não está preparada para escutar um cara dizer que... Ah, eu fui sair com uma louca e aí meti a rola, não sei o quê. A galera fica meio que... Opa! É isso que ele está falando, é isso, não sei o quê. E a galera está acostumada. O cara subir e dizer que saiu com uma puta e foi ele, mais dois amigos e transaram, pegaram os três. Que é curioso isso, né? Porque o cara sempre se gaba porque... Ah, eu e meus amigos... Porra, a gente pegou uma mina, não sei o quê. Gente, vocês estão se gabando porque pegaram uma mina. A menina que tem que estar se gabando, que deu conta dos três. Vocês precisaram de três para poder satisfazer a mulher. E aí, a gente vai mudando isso, né? Aos poucos... Aí eu estou, tipo, avançando aos poucos. Eu vou falando. Às vezes eu trago uma história de uma amiga minha, às vezes eu conto alguma coisa, mas eu vi que existe ainda um... Você não pode ir... Um território. Não posso passar ainda desse limite. Tá. Não que seja necessário. Você vai empurrando o limite... Isso não que seja necessário, mas eu já entendi isso. Eu já precisei ultrapassar esse limite para entender até onde a galera compra e vai comigo. Até eu tenho esse limite também, não é só você. Todo mundo encontra o seu limite. E o limite tem muito a ver com a sua persona. Tem persona que te possibilita ir mais longe... Por exemplo, o Léo Lins. O Léo Lins tem essa linha muito longe. Porque é o Léo Lins. O pessoal que vai assistir, ele está sabendo que vai... Não tem limite. Quem vai me assistir... Ah, o cara é pai, não sei o quê. Tem um limite. Se eu ultrapassar, dá para ultrapassar. Mas eu tenho que estar ligado que tem gente que fala... Porra, Vilela, o que você falou... Mesma coisa você. E o limite tem a ver também com o cara que está contando, né? Você conhecer o seu limite. Quando eu disse que o Ventura fala no show dele de putaria, e ele fala bem, e fala com propriedade, porque ele está muito seguro. Ele está muito seguro do que ele está falando. E, por exemplo, eu quando fui tentar falar, eu sei que eu estava inseguro ainda. Eu estava meio... Eu estava mais preocupado em como é que a galera ia receber do que o quão engraçada aquela história ia ser, sabe? Eu tenho certeza que a plateia sente, cara. Sabe? Percebe. Que nem o cachorro sente quando você está com medo. A plateia sabe quando você está com medo. Quando eu vou falar alguma coisa que eu estou com receio, ou porque eu não decorei, ou porque eu não estou seguro que a piada é engraçada, eu vejo que a plateia fica tensa junto comigo. Fica. A galera observa. Eu estou fazendo uns temas mais complicados agora. Tipo? Feminismo, racismo, armas. Meu show novo é só com tema polêmico. Só. Nossa. É por isso que chama Inteligência Limitada o meu novo show. Que delícia, cara. E aí eu tenho que saber muito como eu entro no tema, porque eu posso perder a plateia logo no começo, entendeu? Tipo, ah, o cara vai falar sobre feminismo. Quem é ele? Então eu tenho que ganhar a galera com umas ideias legais e depois eu vou colocando o meu pensamento. E eu tenho conseguido. Mas é difícil, cara. É muito doido isso, cara. O tema, a galera... Logo de cara você já estabelece para que você veio, para a galera entender, ou você vai ganhando eles aos poucos e depois você dá porrada? Hoje em dia. Isso também é relativo, viu? É relativo? Já tem show que a galera já está tão de boa. Quando você vai de primeira, aí eu acho que tem mais esse trabalho de reconhecer a plateia. É o momento que a gente fala, pergunta, quem é você? Veio de onde? É casal? Está com ela? Não sei o quê. É aquele momento que a gente vai conversando com a plateia para a gente poder entender onde que a gente está pisando, né? Mas quando você vai depois, eu já vou avaliando. Eu vejo o primeiro humorista e falo, ah, então é assim que está. Beleza. Já vou preparando na minha cabeça o que é que eu vou falar. Mas hoje a galera julga muito o tema que você vai falar. Eu acho que se é engraçado, você fala, velho. Também acho. Você conseguiu fazer uma piada muito engraçada sobre aquilo? Eu não sei... Eu acho que foi o Eduardo Castilho. Uma vez a gente estava conversando e ele estava falando sobre nível de piada e nível do tema. É. Eu não sei... Eu não sei se... Eu acho que quem tem essa teoria, eu não sei se é o Meirelles, eu acho que é o Meirelles que ele fala, quanto o tema mais complicado for o tema, melhor tem que ser a piada. Melhor tem que ser a piada. Então, se você quer falar de um tema 10, você quer falar sobre racismo, você quer falar sobre feminismo, você quer falar sobre, sei lá, você quer pegar um tema muito complicado... Aborto. Aborto, pronto. Aborto é um termo. Estupro, vai. Estupro. Não, estupro eu acho que é 11 já, né? É, é 11. Uma parada que é... Mas tudo bem, aborto é 10. A piada tem que ser... Mas se você quer pegar esse tema... Mano, você tem que se garantir muito. A tua piada tem que ser engraçada ao nível de aliviar o desconforto que você vai causar quando você trouxer esse tema... Vamos falar de um novo assunto. Aborto. Aquele climão. A pessoa falou aborto, você já... Nossa, mano, e aí? A palavra aborto, só a palavra já é... Então, o cara tem que ter essa noção da responsabilidade que ele tem com a comédia, né? E não adianta eu jogar só muito em público, né? Falar, nossa, o público não tá preparado. Calma, você tem que preparar. Porque realmente tem gente que às vezes vai abordar tema achando que... Ah, não, porque eu consigo, eu vou fazer piada. E aí a piada não fica engraçada e fica só uma agressão. Tu já ouviu alguma piada que parece que é só o cara dizendo o quê? É. E fulana que pegou câncer, hein? É. Pegou câncer. Você não tá no grupo do Nathan? Tô. Ah, mandaram esses dias aí um vídeo, depois dá uma olhada. Eu tenho super dificuldade de conversar. É um vídeo, é um vídeo. É só coisa gratuita, não tem piada nenhuma. É só uma coisa que a plateia fica em silêncio. Aí você assiste e fica, mano, pra onde que você tava indo com isso, velho? Você me fez entrar nessa van agora, desfiladeiro abaixo agora, capotando esse caralho. E pulou da van e eu tô indo sozinho. E aí eu tô indo agora, me fudendo dentro dessa van agora. Porque o cara não continua, ele abandona e deixa você cair. É, ele desce, agora com vocês fulano de tal. Joga o microfone, tô eu lá capotando dentro da van agora. Não queria estar aqui, né? E aí eu acho que tem que ter essa preocupação. Por isso, vai fazer a piada, vai falar desse tema, pensa numa piada tão engraçada e tal. Hoje em dia falar de política tá mega complicado, né? Você não pode falar de... Você tem um vídeo sobre Bolsonaro, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz zoando porque o Bolsonaro tinha feito aquela... Ele bebeu aquele Guaraná Jesus e falou que vou virar boiola. Cara, eu não sou de fazer piada de política, até por essa consciência. Eu acho que a política tá tão complicada hoje em dia que pra você fazer uma piada, eu acho que você tinha que encontrar um lugar muito inusitado, né? Tem que ser uma ideia. E aí quando eu vi o Bolsonaro falando aquilo que... Ah, não, que eu vou virar boiola agora como todo maranhense. Aí eu fiquei viajando, eu fiz... Nossa, imagina se o Bolsonaro fosse gay mesmo. Imagina se ele dá um gole no Guaraná Jesus e vira gay. E eu achei engraçadíssimo aquilo, velho. Deixa eu imaginar como é que seria o perfil do... Essa mesma linha de piada eu fiz com os quatro amigos quando fiz de convidado deles. Eu fiz como seria o Ventura se o Ventura fosse gay, como seria o Afonso Padilha se o Afonso Padilha fosse gay, como seria o Márcio Donato, como seria... E todo mundo achou engraçado. Eu fiz a mesma coisa com o Bolsonaro. E é uma galera ofendidíssima. Ah, você não pode falar isso do Bolsonaro, não pode misturar com política. Mano, pode, cara. Eu não tô falando de política, velho. Eu tô falando de um cara que disse que... Comportamento que você tá falando. Eu tô falando de comportamento. O cara disse que ia dar um gole no seu, que eu achei engraçado e tô fazendo. Como é que seria? Ah, mas que não pode, porque isso e aquilo... Ah, pronto. É a mesma coisa com religião, cara. Você não pode falar de Deus. Como eu não posso, cara? Todo mundo sempre fez piada. O Vitor Sarro tem um texto que ele fala de todas as religiões. Eu também falo de todas. Maravilhoso, porque ele cala a boca de todo mundo. Falou de uma galera aí, falou do outro. Tanto é que ele até brinca. Ele diz, olha aí o crente rindo agora, porque eu falei da um bando. Calma que eu vou falar de outro, né? Então é isso, velho. Eu acho que a pessoa que ela se ofende desse jeito... Ah, não pode falar desse tema. Pra cabeça do humorista, é uma merda isso, né? Não dá um gatilho de quando alguém fala. Você não pode falar disso não, você faz. Não, mas eu sou assim, cara. É sem querer. Parece que a cabeça faz. Quando me falaram, tipo, você não pode falar de feminismo porque você não tem útero, cara. Aí que eu falei, não, agora que eu vou falar. Como assim, sem útero, sem opinião? E um ginecologista não pode, então, falar sobre corpo da mulher? E, por exemplo, a coisa da política, a gente sempre fez piada com política. Sempre fez piada com política. A gente sempre deu risada da Dilma tapada. Quando a Dilma disse que saudou a... A mandioca. A mandioca. Você acha que eu não ia fazer graça com isso? A Dilma saudando a mandioca. Ela disse que por trás do cachorro tinha um... Como é? Tinha uma criança, por trás da criança tinha um cachorro, por trás da criança tinha um adulto. Eu falei, mano, que porra é? Não tem condições, velho, de não fazer... A suruba dessa. E aí a gente tem um cara que agora fala umas paradas e olha... Aí você fala assim, e o PT ou então? E o Bolsonaro? Nossa, mano. E aí? Você não tá preocupado, então, com cancelamento? Você ligou o foda-se. Não, acho que a pessoa que cancela, a pessoa... Eu disse, tá no mesmo grupinho da lacração, que tá no mesmo grupinho do cancelamento, que tá no mesmo grupinho... Eles acham que não estão, mas estão. Eu acho que o cara que não faz uma parada porque ele tá preocupado com cancelamento, ele não tá fazendo por índole dele, porque ele acha que aquilo é... Se o cara diz, não, eu não vou ser homofóbico, porque senão eu vou ser cancelado. Porra, tu tá errado, velho. Tu não tem que ir. É a mesma coisa que você fala assim, eu não mato outra pessoa porque eu tenho medo de ser preso. Não, velho. Você não mata outra pessoa porque é errado, não é? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Ah, não, não vou fazer isso porque... Ah, não vou estuprar porque... Como assim, velho? É. Não, você não vai fazer uma parada que... Porque vai que me peguem e eu... Vai que me peguem. Ah, não vou roubar porque pode ser que descubram que não sei o quê. É, cara, é o lance mesmo da índole da pessoa, velho. Então, é isso, cara. E eu sinto muitas vezes isso também. Quando eu vejo a gente com medo só por causa do cancelamento. Ele acredita naquilo e não fala naquilo só com medo do cancelamento. Não pode. Aí vai para o lugar comum, né? Vai o que está todo mundo repetindo e ficam repetindo as mesmas coisas. A galera... Quando eu fiz a piada do Bolsonaro, teve uma galera que... Ah, não, ali, ó, fez... Está lacrando, lacrou não sei o quê. Ah, meu cu. Não fiz para lacrar porra nenhuma. Eu tenho raiva... Aqui não estou usando esse negócio. Estou me fodendo para a lacração. É, eu tenho tanto raiva do pessoal que lacra mesmo, que tem gente que lacra, quanto da galera que acha que tudo é lacração. Tanto é que às vezes eu... Mas tem uma galera que vai nesse... Tudo é lacração. Nesse intuito de, ah, vou lacrar não sei o quê. E a gente mesmo, a gente zoa essa galera. Quando a gente vê que, ah, olha fulano aí. Fulano aí, ó, tentou lacrar e se fudeu. Aí eu... Gente, é a mesma coisa. Ó, fulano tentou... É porque hoje... Tentou lacrar cancelando o outro e tomou no cu agora. Já te acusaram de estar querendo o Pink Money, já? Deve ter alguém... Já, nossa, com certeza. Ah, está querendo ganhar dinheiro dos gays. Já, com certeza. Na verdade, ele nem é gay. Na verdade, só fala isso. Exatamente isso. Já me falaram. Não, você... Esse cara às vezes nem é. Inventou esse personagem aí, eu fiz... Ah, pronto. Estou aceitando no palco a semana toda. Sua pera-verão dos anos 2020. Caralho, falaram isso mesmo? E a gente tem que lidar com isso, velho. Eu fiz um vídeo uma vez... Você responde ou nem responde mais? Não, não. Eu coloquei na minha cabeça que... Não pode. Olha, se eu vou dedicar um tempo meu para entrar no meu YouTube ou Twitter ou algo... Para responder comentário, eu só vou responder comentário do jeito que está falando alguma coisa boa. Ou até que você está fazendo alguma crítica, que esteja fazendo uma crítica construtiva. Pô, Chico, eu acho que nesse ponto aí você errou. Aí eu vou até conversar com essa pessoa. Chama essa pessoa e converse com ela. Mas se o cara entra, mó viadão, não sei o quê, vai tomar no cu. Lixo. Você vai discutir com um cara que só escreve. Lixo, eu vou gastar os megabytes do plano de internet que eu pago para estar respondendo essa pessoa. Com tanta gente falando coisa boa do meu trabalho, eu não vou responder essas pessoas para ficar dando atenção. Porque o que eles querem é isso. É isso. A gente é mal amada, querendo atenção, está com muito tempo livre, está faltando serviço e está lá. Ai, não, vou ficar aqui agora criticando o trabalho dessas pessoas. Perdi cinco minutos da minha vida. Ah, vai se fuder então, cara. Ah, não, 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 mano. Pelo amor de Deus. Cara, falar que você é personagem é muito engraçado. É personagem. Olha, não tenho paciência. Eu não sei se é coisa do sol em aquário ou ascendente em águia, mas não tenho paciência nenhuma. Mas você é de boa. Eu mando até tomar no cu mentalmente. Eu olho, ah, vai tomar. Mas você é um cara tranquilo. Não, muito, muito. Nunca te vi puto. Ah, que não me engano no dia que você vê. É mesmo, velho? Esse cenário aqui já tem acabado. É sério? Ah, me engano. Mas você é de ficar puto assim? Sério? Eu demoro para ficar puto, mas eu quando fico puto... Mas dá um exemplo de uma coisa que te tira do sério para valer assim mesmo. Coisas profissionais ou pessoal? Ah, mano, sei lá, velho. Uma latada, por exemplo, no dia da latada eu fiquei bem puto, bem descaralhado. Mas eu tomei a latada e já tinha histórico de amigo meu que reagiu a alguma situação assim, que apanhou na rua e tomou no cu. Eu fiquei, aí lida com a raiva aí. Mas, cara, eu acho que... Por exemplo, para mim, o que me tira do sério, você não vai acreditar. Trânsito, às vezes, os caras são escrotos e xingar. Mano, eu fico irado, velho. E aí eu falo, não, calma, Vilela, calma. Sabe uma coisa do nada? Vilela, não, você tocou no ponto. Eu tirei carteira de motorista com 18 anos e com 19 anos eu fiz. Dirigir não é para mim. Sério? Eu dirigindo, eu parecia... Não tinha um desenho, um personagem do Pateta? Pronto, eu era aquilo ali. Eu também. Eu dirigia, eu já cheguei ao limite de parar o carro na rua, descer do carro e dizer vai tomar no cu, não vou me devirar essa merda. Bah! E deixei o carro lá no meio da rua. Cara, eu já falei, desce aí, desce aí, filho da puta, vamos acertar isso. Cara, olha que louco. Aí você imagina, eu não ia estar vivo, não tinha chegado. Eu já xinguei um cara. Não tinha chegado em São Paulo, eu ia até morrer em Recife se eu seguisse dirigir. Já discuti com um cara, briguei na rua e depois eu encontrei o cara na mesma reunião que eu estava indo. Imagina o climão. Tipo, você bate boca com o cara, mas já está perto do lugar. Você estaciona o carro, chega na reunião... E quando chegou lá, seguiu a briga? Não, a gente começou a rir. Parece aquele meme dos cachorros, um meme que tem uns cachorros brigando. É, é, é. Aí quando alguém abre a grade... Mas é mais ou menos isso. Não foi isso? Chegamos na reunião, a gente riu. Fala, porra, velho, era você, desculpa, não sei o quê. Assim, cara. Mas é isso. E a internet é isso um pouco agora também. É todo mundo latindo, latindo, latindo. Aí você chega perto do cara e fala, cara, você tem algum problema com... Não, velho, eu sou seu fã, cara. Pelo amor de Deus, que isso? Mas por que você está me xingando lá? Mano, eu não tenho paciência. Não consigo dar atenção para isso. Eu estou tentando... Uma galera vem falando... Ah, não. Às vezes eu vejo muito a galera tem essas discussões aí. Não, você conseguiu esclarecer. Ah, eu não tenho paciência, não. Para esclarecer o pensamento de... Ah, não, teu trabalho é uma merda que você está falando isso, não sei o quê. O quê? A galera que... Hã? Eu trabalho? O que você falou? Teu trabalho é uma merda. E... Eu fiz o vídeo lá falando do Bolsonaro. Tem uma galera que vê... Ah, não, tem galera que é apoiador do Bolsonaro que a gente fala... Não, não, o vídeo ficou engraçado, beleza. Aí tem gente que nem viu o vídeo e está... Ah, esse cara aí falando merda do presidente. Mas é fanatismo, mano. É fanatismo. Tem fanático de time, tem fanático de religião e tem... Agora temos esse novo fanático de político, cara. Tem fanático de diva pop. Eu postei um vídeo uma vez zoando a Mariah Carey. Caralho, tem mesmo, velho? Tem? Postei um vídeo que era uma montagem da Mariah Carey desafinando. Que ela não... Não era ela desafinando, era uma montagem que ficou perfeita. Parecia muito que era... Mas é a desafinada mais engraçada que você já viu na sua vida. Mas não era ela, então? Não era ela. E aí teve gente que... Nossa, deixando de seguir. Ridículo fazer esse tipo de piada. Aí você acha que eu vou parar para responder. Ah, o cara que ficou magoado porque eu postei um vídeo de uma montagem da Mariah Carey desafinando. Ah, gente, porra, Mariah Carey não está pagando minhas contas. Você não está pagando minhas contas. Olha, já estou ficando puto nessa merda. Está vendo? Estamos conseguindo ver o lado puto. Mas vai se fuder você, fã da Mariah Carey, ou fã do Bolsonaro que está com rágua? É, fala para o cara. Manu, com você. Mas, cara, isso daí é muito louco. Eu fui assistir um show lá nos Estados Unidos, em Nova Era, que a gente acha que é só aqui. Um cara entrou e falando mal da, sei lá, a Oprah da vida. Não sei, alguma apresentadora dessa. A mulher na plateia começou a xingar ele. Cara, eu achei tão surreal. E agora está acontecendo isso aqui, cara. O cara só zoou. Assim, ah, não pode falar mal da Oprah? Quem é você para falar mal nela? Ela fez isso, fez aquilo. Cara, não tem nada a ver, cara. Ah, gente, isso é falta de boleto vencido. Se tivesse uns três boletos vencidos... É, louça, né? É louça, boleto vencido, que está precisando para poder dar um rumo na vida dessa pessoa. Mas a gente falou de personagem. Você tem um show de personagem, não tem? Um show que é só de personagens? Não, não tem um show de personagem. Eu já fiz... Não, não, não. Você participou de outro? Já, já participei. Participei no Rio de Janeiro. Tinha um show, um espetáculo lá, que era o Terapia do Riso, que eram personagens. E aqui teve um show que o Patrick fez lá no Clube do Minhoca, que era o show de Halloween. Ah, tá. E você foi do quê? E aí eu levei um personagem, que era a Samara do filme O Chamado. Caralho. Aí eu comprei um vestido branco, tem aquela peruca ao contrário. Não, e os puta bração forte assim, né? Não consegui, né? Samara bombada. E aí eu fiz um texto como se fosse a Samara fazendo um stand-up, né? Inclusive abordando essas coisas. Por que a Samara está com bração? Ela dizia o quê, de subir no poço? Ela não tanto subir, descer aquele poço. Aquele é pior que crossfit. Agora eu estou ficando assim, bombadona. E o lance dos sete dias? Seven days. Não, era a Samara revoltada, porque ela, não, pegaram meu vídeo, jogaram no YouTube, está com quatro milhões de visualizações, eu tenho que ligar para essas pessoas agora para dizer que elas vão morrer em sete dias. E eu não sei se eu vou conseguir cumprir o prazo que eu tenho agora. Não é? Como eu não vi esse vídeo, velho, que maravilhoso. E aí agora eu tenho que ligar para essas pessoas, eu estou pensando, até estou pegando currículo, porque eu estou pensando em montar um call center, né? Para pegar uma galera, para ligar para essa galera e dizer que vai morrer em sete dias. Quem puder juntar em grupo do WhatsApp, porque aí eu mato em grupo, mato a família. A Samara... Quatro milhões de pessoas. Seven days. E aí no final ainda dançam a música da Anitta com o Samara, com o Jason fazendo rap. É muito bom. Caralho, que noite maravilhosa. Não teve esse ano por causa da pandemia. Não teve por causa da pandemia, nossa. Inclusive a roupa da Samara eu perdi no carnaval, né? Gente, do carnaval. Você ficou louco no carnaval? Não, se eu aproveitei... Olha, eu nem sabia que ia ter pandemia. Se eu soubesse, eu teria aproveitado mais. Mas... Porque foi... Teve o carnaval e logo depois já teve o lockdown. Quando todo mundo teve que se trancar, eu pensei, olha, eu estou me trancando agora. Mas há três dias atrás eu estava virada no caralho nas ruas do Rio de Janeiro. Cara, você ficou loucão, loucão. Você lembra? Você é de bebê e apagar ou não? Não, não apago não. Mas eu sou de bebê e, assim, achar que sou rica, achar que não estou devendo a ninguém. Eu pago! Deixa que eu pago você não sei o quê. Pô, sai com você então e bebe, cara. Mas aí, pensando nisso já, eu vou no rolê que eu sei que eu consigo bancar, né? Tá. Por exemplo, eu ia nos blocos já no Rio de Janeiro. Inclusive, se você do Rio de Janeiro está escutando e por um acaso me encontrou em algum bloco, desculpa de antemão, porque eu sei que eu devo ter... Nossa, passei muito. Tem uma bebida no Rio de Janeiro chamada Ousadia. Era um litro, uma garrafa. Eu acho que era um litro aquilo ali. Do quê? Não sei. Assim, sabores variados. Toda vez que eu esbarrava, que eu dizia, me dá uma Ousadia, que a mulher me entregava. O que é isso? Sabor uva verde? Sabor banana? Sabor... Nossa. Aí, eu sempre tenho a lembrança até a terceira Ousadia. Depois disso, era o que acontecesse. Mas aí, eu saía fantasiado de uma coisa, voltava de outra. Mas você saiu fantasiado de mim e estava voltando com essa roupa. Por quê? Eu fiz, eu não sei onde está a minha roupa. Eu não sei o que aconteceu no caminho de volta. Você sabe, faz dois dias que você está desaparecido. Dois dias? Você está ligado que você é o cara que sabe contar histórias. Você está ligado nisso. Você está ligado. Eu falei, não sei para quem, acho que foi a Mel, cara. Falei, puta, eu achei qual é a manhã. Falei, então se prepara para gravar cinco horas, porque é o cara que mais tem história. Ah, ela me contou uma história. Nossa, a Mel, eu... Ah, não, 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 não é com ela. Esquece, esquece. É com o Igor. Esquece, porque o Igor eu vou gravar aqui mais tarde. Nossa, o Igor eu acho sensacional. Não é que, puta, vou até te adiantar, mas estourou o pneu dela e ela trocando o pneu e o Igor assim, olhando. Olha, o Igor, eu queria ter uma oportunidade assim, qualquer coisa. Passar 24 horas com o Igor assim, do meu lado. Ah, é? Tipo, fazer uma viagem assim. O Igor é engraçado o tempo todo. Ele é, cara. O tempo todo, o tempo todo. Eu fico olhando... Ele é um dos caras que eu sempre faço questão de assistir por causa disso, porque no palco é... É engraçado, cara. Eu assisto a mesma apresentação dele e dou risada assim. Ele não deve escrever aquilo, eu vou conversar hoje com ele. Ah, não, por favor, depois deve, me manda mensagem, me avisando. Como que... eu queria ler. Se eu pudesse, eu ficava aqui para ver a entrevista dele, porque eu queria saber como é o processo criativo dele. Como que ele vai escrever aquilo, cara? Mano, a primeira vez que eu assisti o Igor, sem exagero nenhum, primeira vez, não conhecia. Igor Guimarães, ah, quem é esse, cara? Eu vou assistir. Ah, tá. Falhou meu joelho, eu caí no chão. As pessoas no bar olharam para trás, eu estava no chão, levantando. Gente, desculpa. E ele não parava, né? Ele, ah, por favor. É, não, não tem assim. A galera está rindo, aplaudindo, ele para. Ele continua, cara. Dizendo que falou com a criança, que não sei. Ah, porque foi lá no... Era puta velha. Gente, o quê? Como que ele linkou um assunto com o outro? Cara, não tem. Ele, ah, porque a jaca que caiu destruiu o mundo. Eu fiz a jaca destruiu o mundo. Como foi que eu vim parar aqui? Está falando de dinossauro e você fala... O Igor, você entra na van. E ele não fuma maconha. A van voa, desfiladeiro abaixo. Você está capotando na van. De repente, a van para. Está sendo raptada por um disco voador. Como é que eu vim parar aqui? A van larga você. Gente, não tem nada com nada. Eu acho isso maravilhoso. E a galera que fumou maconha não chega no nível dele, cara. De piração, velho. Não consegue. Aí eu aceitei que o meu negócio é a história, né? É. E de vez em quando, assim, nos bastidores do show, às vezes eu estou contando uma história, alguma coisa. O Abner fala muito isso. O Abner Henrique. Uma vez ele estava dizendo... Chicó, nossa, não é possível, mano. Quantos anos você tem, Chicó? Para ter vivido tudo isso. Quantos anos você tem? Trinta e sete. Caralho. Eu vou fazer trinta e oito agora, né? É mesmo? Aí ele fala... Não, não é possível, Chicó. Porque acontecem umas coisas contigo. Às vezes eu chego assim, dizendo... Gente, no caminho que eu estava vindo para cá, parece que eu estou fazendo stand-up para... É, pode estar testando piada. Vocês acreditam que eu estava vindo para cá, tomei uma carreira de um cracudo agora ali na... E acontece assim. Eu moro ali no centro da Bela Vista, né? Caralho. Aí o gente tem um cracudo na esquina da minha casa que ele sabe já quem sou eu. Ele já correu atrás de mim umas duas vezes. Da terceira vez ele fez... Ah, não, não. Você corre demais. E você contou isso no palco? Aí eu... Não, nunca contei. Caralho, tudo é? Aí eu passo... E é o caminho que eu faço. É uma ponte que eu passo quando eu vou para o Clube do Minhoca. Eu posso chamar o Uber. Mas aí, pô, vou pegar um Uber. É aqui pertinho. Aí eu prefiro correr o risco, né? Eu vou passando a ponte. Aí ele já olha para mim. Ah, você corre demais, mano. Nossa. Caralho, velho. E é isso, velho. Aí eu vou contando essas paradas. E aí... E quando eu comecei a fazer stand-up, eu tinha essa preocupação. Porque eu achava que... Ah, isso é só contar história, né? Eu achava que o stand-up tinha que... Eu tinha que ter mais o online, né? Mas você não tinha as referências já de gente que já estava contando história? Do cambota, do ventura? Eu já vi alguns, mas eu via um pouco de storytelling, mas eu via sempre muito... Pontoado com piada. Misturado. E o meu... Eu sempre tive muita dificuldade em escrever piada online. É? Aquela piada mais curta, né? Que vai papo, aí eu já fui... Você tem alguma? Nem me vem à cabeça nenhuma, assim. Eu gosto muito de online, né, cara? Eu acho massa. Eu vejo a pessoa fazendo, eu fico muito... Nossa, eu queria ter essa... Por exemplo, o show do Patrick... Para quem não sabe que é online, vamos explicar. É a piada mais curta possível, é a piada de uma ou duas linhas só, né? Você vem e pá! O Patrick Maia, ele tem uma piada que ele diz que ele faz a piada em sete palavras. É. Eu nem sei qual é. Eu sei. É soldado... Soldado sem braço não faz sentido. É esse? É isso. Quantas palavras tem? Eu sou de humana... Soldado sem braço não faz sentido. Seis palavras. Seis palavras, ele fez uma piada. Ele falou que é a mais curta que ele conseguiu fazer. Ó, tá vendo? É. E eu não tenho isso. Aí no começo eu pensava, ah, mano, não tem nada a ver. Eu vou começar a fazer stand-up, a galera vai chegar em um momento que vai dizer, é só um cara que tá contando histórias aí. Mas aí... Eu tenho um monte de piada online que eu fazia tudo junto com um instrumento. Eu tocava um instrumento bem bosta e ficava lá. Será que a mulher do... Do seu Jorge, chama ele de seu Jorge ou meu Jorge? Sabe essas coisas assim? Eu tô contando essa piada. Sai daqui. Mas é só piada nesse nível. Porque tem... É legal você misturar umas ruins no meio da... Sabe daquela... Eu morava num bairro tão ruim, tão zoado, que na festa junina o pessoal pintava o dente de branco. Sabe essas coisas? Eu morava lá. Ah, louca. Então, é isso. Mas então você tem essa estrutura de piadas longas e você tenta colocar piada no meio. Isso. E eu aceitei isso. Aquela coisa. Eu acho que a gente fica muito olhando pro lado comparando o trabalho da gente às vezes com o outro e querendo que seja mais parecido com isso. Eu sou fã do Tiago Ventura, eu sou fã do Afonso Padilha. Assim, eu acompanho o trabalho. Eu lá no Rio de Janeiro assistia muito o Fábio Pochá no Comédia em Pé e eu achava aquilo... Caralho, quem é esse cara, mano? Fala rápido pra caramba. E aí, assim, a gente acaba que a gente vai pegando as referências até sem perceber, né? Do que a gente vê e do que a gente acha bacana. Mas eu tinha uma certa insegurança por contar muita história e achar que, pô, minhas piadas sempre dependem de uma história. Você imitava alguém no Comédia? Não, velho. Eu acho que nunca... Nunca chegou a... Nunca cheguei a imitar, não. E você deve ter uma dificuldade pra fazer em pouco tempo, né? Não que isso seja errado. Tem muita gente que acaba fazendo isso. Inconscientemente, né? Tem gente que começa a fazer e quando vê, ah, não, isso que você tá falando é muito parecido. Principalmente da molecada hoje eu vejo isso. O cara escolhe um caminho, ele curte tal pessoa e vai fazendo aquilo lá. O que eu acho o problema desde que, depois de um tempo, ele descubra o dele. Descubra a persona dele, é isso. Aí, no começo, eu ficava... Essa preocupação, né? Nossa, se era uma apresentação mais curta, eu ficava, e aí? E aí eu comecei... O pessoal não entende é que, assim, as participações que a gente faz, um show de quatro comediantes, é de 12 a 15, né? Algumas 20, mas... E aí você tem que... Você não pode estourar esse tempo. Como você fazia? Porque suas histórias são longas, você picotava, colocava... E aí aquela coisa do arrumar os blocos, né? E aí eu comecei a ver um bloco e de repente eu não precisava contar a história toda. Eu podia encurtar aquela meiuca da história, contar o início, o final dela e passar e me dar com outra coisa. A primeira vez que eu fiz um open no Comedians me deram cinco minutos. Nossa! E aí, aquela... Eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? Porque se tivessem me dado essa oportunidade, eu acho que uns três meses antes eu ia ter muita dificuldade porque eu não ia... Não tinha ainda batido na minha cabeça essa necessidade de, olha, encurta... Tudo bem, você faz o storytelling, mas você consegue dar uma encurtada aí. E aí no dia que fui fazer o open no Comedians eu estava com cinco minutos assim na minha cabeça que eu fiz, é isso que eu vou fazer. Tá. E foi... Bah! Uma porrada. Aí eu fiz, nossa, que bom, velho. Que bom que veio agora, nessa hora. E eu estava com esse texto, com essa noção do que falar para aproveitar melhor o tempo. E aí mesmo que sendo o storytelling eu consegui adaptar isso. A gente vai fazendo. E solo? Você tem solo? Tenho solo que eu estou testando. Como chama solo? O solo teve que passar por uma mudança no título, Vilela. Por quê? Nossa, mano. E você não vai acreditar porque o nome do solo ia ser o pior viado da história justamente por conta de vocês que ficam falando Ah, Chico não é viado. Chico não tem nada de viado. É você e o Jefinho. A gente fala que o Jefinho não é cego e que você não é viado. Já viu o Jefinho? A gente podia fazer um show em dupla, né? É. O Jefinho, ele anda melhor que a gente, cara. E ele não enxerga. A gente anda o viado e o cego. E eu entrar de bengala e o Jefinho entrar de... Mas aí eu fazia o pior viado da história por conta dessas piadas. O problema é a palavra viado, não é? É, a palavra viado. Eu cheguei a ser bloqueado no Instagram porque eu não posso falar a palavra viado. É, no YouTube se ele localizar essa palavra também desmonetiza. No YouTube até hoje não me cancelaram. Mas desmonetiza. Não, não desmonetizou. Até hoje não. Alguém denunciava. É um saco, cara. É porque aí eu acho que no Instagram me denunciaram por... E no Twitter também. Como se fosse discurso de ódio. É, então. Aí eu estou tendo... Eu estou agora numa luta judicial para provar para o Instagram que eu sou gay. Olha que merda. Para provar que eu sou viado para eu exercer o meu direito de viado e de chamar o viado de viado. É complicado isso. Você tem que provar que você é gay para exercer seu dinheiro de viado e chamar o viado de viado. Você vai provar como? Eu estou filmando. Toda vez que eu transo com o meu boy eu estou filmando e mandando lá para o... Para o seu Instagram. Para o seu Instagram. Eu mando no Instagram. Para a administração do Instagram. Eu aqui só para provar que eu tenho direito sim. Tem o lugar de fala. Tem o lugar de fala. Inclusive, esse lugar... O lugar de falo. Nossa. Eu vou embora daqui. Vai piorar. Vai piorar. Eu me sinto tão culpado por estar rindo dessas piadas. Mas é ótimo. Então, aí depois a gente mudou para Quebrando o Armário. Boa, cara. Porque aí eu estou mudando, na verdade, a linha discursiva para poder abraçar mais esse tema. Ah, mudou? Por causa do título você mudou um pouco? Mudei porque antes era o pior viado da história e era todo eu falando sobre essa coisa da imagem que meus amigos tinham. Você tem um texto muito bom que você não tem... Como que é? Tem as coisas que querem que você faça ou que acham que você deveria fazer e você não sabe. Então, você fica anotando as coisas. Por exemplo, que faz parte do pacote que você não tem esse pacote. É o pacote de dados do viado. Gente, eu não baixei essa lista de benefícios. O que, por exemplo? A galera acha que todo gay... Ah, porque tu é gay tu entende de decoração. E você não entende? Nada. E eu entendo pra caralho. Você viu aqui? Tudo é decoração. Maravilhoso. Inclusive, eu queria muito que você desse umas... Eu ajudo, cara. Desse umas dicas de decoração. Porque o meu apartamento, a pessoa entra no meu apartamento e diz, tem certeza que é um gay que mora aqui. Eu fiz, gente, mas que porra é? Aí não tem nada. Os meninos já me pediram dicas. Ah, Chico. O Ventura uma vez. Eles chegam e nem perguntam. Eles pressupõem que você entende. Chico, eu queria muito pedir um favor pra você, Chico. Eu queria que você viesse aqui na minha casa e me desse, assim, dicas de que tipo de decoração eu devo fazer na sala. E eu fiquei olhando pra ele assim, então, Ventura. Você tá pedindo pra pessoa errada. Eu acho que não vai ser isso, não. E a galera tem... Qual aquele programa lá que os caras ajudam o cara a se vestir e tudo? Cuirar. Os caras acham... Eu acho que é isso, né, velho? A galera acha que todo gay é tipo os apresentadores do Queer Eye. E aí a galera... Qual outro estereótipo? Você falou do pacote, né? Esse da decoração? Ah, tem o da decoração. Eu acho que tem o das plumas que acham que todo gay usa plumas. Cabelo. Ah, todo gay entende de moda e de cabelo. Gente, eu... Olha pra minha cara. Eu não fiz a barba pra vir pra cá. Olha isso aqui. A tua barba tá mais bem feita que a minha. É realmente... O Albany perto de você, né, cara? Se a gente... Se tivesse que falar quem é o gay, o Albany ou ele? Pensa bem. O cara com a unha feita, né? O cara morenão. Ou seja, você quer um... Mas olha que coisa. A gente associa o gay à imagem da pessoa bem cuidada, rica, com grana. Rica, bem cuidada, preocupada com a saúde, com a imagem dele. Ou seja, é tudo de bom, gente. É. Se fosse por esse... Todo mundo ia querer ser gay. Eu queria ser esse gay... Tu acha que eu gosto de estar andando na rua e as pessoas jogarem moeda pra mim como se eu fosse um mendigo por causa dessa barba maltratada? Você tem cara de caminhoneiro, velho. Sabe? Já me disseram que eu tenho cara de pedreiro. Pedreiro não, mas você tem cara do estereótipo de caminhoneiro. O cara que, porra... Falta só ter esse braço mais... Mais bronzeado. Mais bronzeado. E aí a galera tem isso. Ah, não. Então você não baixou um pacote de dados. Algum problema teve? Eu tenho que baixar os arquivos aí ainda, né? Eu tenho que atualizar. Eu digo que eu estou fazendo um workshop pra poder ser iniciado aí no... Gente, eu acho que eu não paguei todas as cadeiras. Eu devo ter pulado algumas na faculdade. É o contrário, cara. Eu estou com um texto agora que eu te falei desses textos mais difíceis de fazer. O texto que eu estreiei agora. Eu gravei no Neita agora. Que eu sou a mulher da relação. E aí eu explico por que eu me acho a mulher da relação. E aí é tudo em cima disso. E não que minha mulher seja o homem. Que a gente é um casal lésbico. Somos duas mulheres. Entendeu? Porque eu quero discutir relacionamento. Eu que fico com ela. Tipo, às vezes ela quer transar e é tipo, rola pra dentro. Eu falo... Ei, não vai rolar um... E ela não. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que não sei o quê. Eu sou o cara que fico... Pô, você acha que eu engordei muito? Você ainda gosta de mim? Eu sou esse cara, velho. Então eu sou aquela mulher estereotipada do casal, sabe? Mas você percebe que isso é da cabeça da gente. Porque a gente cresceu... O homem tem que ser isso. O homem tem que ser assim. A mulher tem que ser assim. A galera pergunta muito. E aí, vocês dois aí? Quem é que é o homem? Quem é que é a mulher da relação? Eu, mano, não tem homem nem mulher da relação, não, porra. Ninguém tem... Não existe isso. Quando escuta barulho, quem que vai ver lá embaixo se tem ladrão? Tu acha que se tiver um barulho de casa e eu vou acordar e vou sozinho? Eu levanto assim. Ei, boy, levanta aí, filho. Vamos lá. Não, mas peraí. Não, levanta assim, porra. Porque se tiver lá é dois aqui contra um. Tu é doida. E a galera... Ah, velho. Isso está cada vez mais difuso. Se a gente tivesse mais tempo para poder conversar sobre todos esses pontos... Cara, tem tempo a caramba. Em que se espera sempre que a mulher tenha um papel... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Sempre se espera que a mulher seja mais romântica. É. Não tem isso? Minha mulher é zero romântico. Eu sou mais romântico. Outra coisa, de coisas que se esperam. Por isso que eu falo que eu sou... Se espera também. Por exemplo, eu... Isso, claro, que é zoeira. A gente transou na primeira vez que saiu. Eu fiquei pensando que ela ia falar para as amigas dela, cara. Gente... Não. Não, é zoeira. Isso é reverter... Não, mas é reverter expectativa. Porque no final do show eu falo, está vendo? Vocês estão rindo porque eu estou falando. Mas se uma mulher falasse isso, vocês iam achar super normal. Eu digo que a gente associa esse tipo de atitude e comportamento ao gênero. É o homem ou a mulher. Não é gênero. Isso é signo. Eu sou escorpião. Não era... Talvez não seja signo. É, é, é. Isso é o quê? Eu sou aquário. Qual é o do aquário? Eu não manjava nada? Não, eu não manjava nada até que eu saí com um cara uma vez que fez o meu mapa astral. Sério? No segundo encontro parecia que eu estava... Parecia que eu tinha que encontrar uma pessoa e a pessoa tinha me estudado assim a madrugada toda. Bateu tudo, velho? Não, porque ele... Não, porque eu vi no seu mapa astral que você é isso, então você é assim. Então eu já sei que eu não posso ser muito pegajoso com você porque você é mais desapegado e ele ia falando... Mano! Porque você tem um cara que manja pra caramba dessas coisas. E aí, pronto. E aí, por manjar de signo, aí sempre tem a galera que acha que... Ah, não, porque quem manja de signo é quem? Homem ou mulher? Não tem isso, velho? Não tem. E aí, esse cara, nossa, ele foi falando umas paradas assim pra mim que eu fui... Eu fui ficando desconfortável, fiz, mas... Não sei aí, mas... Você decidiu sair comigo por quê? Ele, não, porque eu vi que aqui de acordo com isso, então você tá mais propício a isso. E tinha a ver mesmo? Cara, tinha muito... Eu fiquei assustado, eu fiz. Como assim? Cara, eu já vi uma pessoa no negócio de tarô também. Começou de brincadeira, assim, começou a falar umas coisas assim, para, 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 por aí, velho. Eu não sei qual é a relação, mas alguma coisa tem a ver, velho. Não é possível. Eu não sei. Algumas pessoas têm um acesso aí a alguma coisa que a gente não sabe. Mas desse estereótipo de casal gay, assim, que um cara tem que ser a mulherzinha e outro cara tem que ser homem. Não tem, velho. Não existe... Mas tem. Tem casal que é assim e tem casal que não é. Como, por exemplo, eu e minha mulher somos duas mulheres, se fosse colocar nesse ponto. E em alguns pontos somos dois homens. Por exemplo, na pandemia... Em alguns pontos, né? Você vê que o comportamento... ela que pagava as contas. Na teoria, é o homem que tem que prover a casa. Na pandemia, a gente ficou sem show, velho. Ela que tava pagando as contas. Não tinha nada desesperado. É. Na pandemia, eu tava na casa da família, minha mãe e meu irmão me bancando. Você passou uma... Bateu um desesperozinho. Teve uma hora que eu fiz... E aí, mano? Zerou de grana ou você ainda tinha umas coisinhas entrando? Não, tinha o YouTube, mas assim, o YouTube caiu muito porque a gente depende de show pra postar vídeo no YouTube. Se não tinha show, não tinha vídeo no YouTube. Você tinha gaveta? Não tinha gaveta. Eu fui usando a criatividade pra poder produzir, né? Por exemplo... Em maio teve Dia das Mães. Aí eu fiz um compilado Dia das Mães. As melhores piadas sobre mães aqui no... O velho truque. O velho truque. Mas assim, a galera até entendeu que não, realmente, pô, não tá tendo show. Tá todo mundo trancado em casa. Os caras tão fazendo show pra quem? Como é que tá fazendo? Você fez drive-in? Fiz drive-in uma vez. Nossa, achei horrível. Não, assim, a plateia se divertiu, né? Eu vi que a galera curtiu o show. É difícil pra gente porque a gente tá acostumado a subir num palco e ter o retorno da plateia, a troca. E você fazer pra carro, mano? Você falar pra carro? Um Fiesta não vai rir da tua piada. Eu não sabia nem que piada eu tinha que fazer. É? A galera buzinava se gostava da piada, piscava o farol, eu ficava... Não, e falaram... Eu não fiz um show assim, mas falaram que tinha lugar que não podia nem buzinar por causa do horário. Do dia que eu fui fazer. Aí ferrou, cara. Na hora que eu entrei, olha, não vai poder buzinar, não. E aí? Não, mas vamos piscar o farol se gostar da piada. Nossa, cara. Eu, uma bicha trancada sete meses em casa, piscava o farol, eu pensava que tava numa boate. Você tá namorando ou não? Nessa época você tava namorando? Não, não tava, não tava. E aí, como fez essa parte? Relacionamento. Porque, tudo bem, eu tava com a minha família aqui, papapá, papapá. Aliás, nunca transei tanto na minha vida quanto na pandemia. Foram tempos bem difíceis. Olha, você não joga isso na minha cara, não. Porque você foi um abençoado. Porque a pandemia foi bem difícil. E eu passei na casa da minha família, nem punheta eu tava batendo. Caralho, velho. Difícil porque... Mas a sua família o que? Em Recife? Em Recife. Eu, minha mãe e minha irmã. Minha irmã grávida de nove meses. E aí, assim, a casa da minha mãe... E o medo de você sair e... Não, não podia sair de jeito nenhum. Assim, eu cortei. Não tinha como. Não ia sair nunca. Não saía de casa de jeito nenhum. Você entrou na neuromera... De jeito nenhum. E nem pra supermercado, nada, nada. Tudo entrega. Só pra ir no mercado e no mercado eu ia assim. E eu ia tipo... Gel. Era gel. Era aquelas roupas assim, tudo coberto. Eu ia sozinho, que era pra... E aí chegava em casa, eu colocava as roupas na porta e banho de álcool, né? A mulher também fazia tudo isso. E lá na casa da minha mãe não tem tranco nas portas do quarto. Entendeu? Então, eu não... Jamais eu ia começar uma punhetação. Já pensou? Aí a minha irmã grávida entra em trabalho de parto, ela vai abrir a porta lá pra me pedir socorro, tô eu lá... Caramba. Meu Deus, que cena horrorosa. Uma pergunta bem particular, cara. No relacionamento gay, existe também uma coisa que eu não entendo no relacionamento hétero da mulher ter ciúmes de punheta. Existe isso? Ciúmes de punheta? Mano, ó, relacionamento... Relacionamento gay, relacionamento hétero. Quanto mais a gente conversar, a gente vai terminar essa conversa... Que é igual. Que é a mesma coisa. Sério, velho? A mesma coisa. Ah, não, porque é dois homens e não sei o que é diferente. É diferente... Ciúme igual. Ciúme igual. Ciúme igual. Vai ter ciúme que não tem sentido nenhum. Tem ciúme de curtida no Instagram. Igual? O quê? Quem é aquela mina que você curtiu? Não, já namorei um cara que chegou aqui, ó. Você conhece fulano? Mas eu nem sei como saber as curtidas dela, por exemplo. Como que ela descobre as minhas curtidas? Eu tive que parar de contar. Foi no Instagram do cara e viu que na lista das pessoas que curtiu a foto dele em setembro do ano passado tinha uma curtida minha na foto. E, cara, e minha mulher é assim, cara. Se você é meu amigo, a minha amiga, eu não curto suas fotos. Não, amigo não, mas amiga. A minha mulher pega com amiga. Eu não curto suas fotos por causa da minha mulher. Ela não liga pra nada. Nada, nada. Se eu sair com amigas, se eu sair no seu... É o seu lance de curtida no Instagram, cara. Não, mas isso é da pessoa. Isso é da pessoa, mano. Porque ela acha que é um aval. Tipo, eu tô curtindo, eu tô dando um aval que eu quero comer a pessoa. Às vezes até é. Mas... Não que vá acontecer na prática. Não, é só no hipotético. Às vezes mentalmente até já aconteceu. Opa! Só que... Cara, é igual então, velho. Ó, ciúme. Eu achei que ciúme era de boaça, assim. Mas por que a galera acha que ciúme é... Porque eu já escutei muito isso. Já escutei... Ah, não, porque relacionamento gay é de boa, né? Porque relacionamento gay é mó putaria. De onde que relacionamento gay é mó putaria? Isso é outra coisa que o pessoal também tem... Só transa, né? É. Eu tenho um casal de amigos héteros que... Agora não mais, né? Mas na pandemia... Nossa, sempre foram em casa de swing. Eu nunca fui em casa de swing. Mas aí... Eu também não. E aí... A Lê já foi na casa de swing? Ó, tá vendo? Ele é um adepto. Ó, tá vendo? Mas aí... Onde é que fica, então, essa divisão? Então, o gay... Cada um é cada um. Eu gay nunca fui. Então, tô errado. Mais uma vez, não baixei esse pacote aí do pacote gay porque eu não tô indo em casa de swing. Mas meus amigos héteros estão indo, não sei o quê. Meus amigos héteros que vivem... Não, e outra. Imagina que você só anda também com gay, né? É um grupo de gay que anda junto, assim, não é? É um grupo. É o Spice Gays que a gente anda assim cinco sempre. A gente faz... A gente faz... Como é o nome? Seleção lá pra ter todo mundo um gay de cada tipo pra gente poder entrar sempre com um grupo heterogêntico. Eu sou esportivo, você, não sei o quê. Não, mano, é a mesma coisa. Ó, tu já viu... Eu já fiquei com um cara que a gente numa conversa. Uma vez ele veio dizer que eu tava... É... Que eu tava frio porque numa conversa que eu mandei boa noite e mandei o emoji. Sabe aquele emoji do beijinho? Sei, sei. Só que tem o emoji do beijinho saindo do coração e tem o emoji do beijinho sem o coração. Você tá zoando. Aí eu mandei o emoji do beijinho sem o coração. Nesse nível, cara. Ele aconteceu alguma coisa? Eu não. Eu sou essa pessoa, cara. Nossa, porque você... Ó, tá vendo? Aí tu é gay agora por causa disso? É. Mas eu devo ser, velho. Porque eu sou... Cara, eu sou muito sentimental, velho. Não. Ah, eu tava falando agora pra ele, assim... Pô, eu mandei umas mensagens pra um brother aí e o cara não me respondeu faz duas semanas. Pô, será que eu fiz alguma coisa? Eu comecei a entrar nessa neura, cara. Olha isso, mano. Eu até mandei assim, puta, você tá puto comigo? Eu falei, não, cara, isso é muito... Eu tenho um amigo que quando eu me assumi... eu disse, não, pô, porque já que tu me falou que é gay e tal... Pô, é até bacana poder ter um amigo assim com que eu possa conversar as paradas, porque às vezes eu quero... Sabe umas paradas que é sentimental pra mim? Eu quero falar com meus amigos e o cara fica me... Ah, não. Porra, coisa de viagem, não sei o quê. Mas aí com você, já que tu é gay, eu posso conversar essas coisas contigo. Eu... Ih, eu falo, eu não sou assim, não, cara. Você fala, para de viadagem aí. Vira homem, pô. Não vem com essa América essa chascura pra cima de mim e querer falar dessas porras, né? Se eu quisesse falar com você sobre alguma coisa mais sentimental, eu já sei que você é o cara... Eu sou o cara... Mas deixa eu falar. Meus amigos e minhas amigas ficam horas falando comigo dos problemas e eu adoro escutar. Eu não sou um cara que puta que saco. Se você chegar pra mim a hora que for e falar Vilela, eu tô mal por causa disso, eu preciso conversar e eu vou conversar contigo. Eu tenho um exemplo que eu citei essa semana. O Ventura, a gente é muito amigo e eu tenho mais liberdade, eu me sinto mais à vontade pra conversar qualquer coisa com o Ventura do que, sei lá, com um amigo, com vários amigos gays que eu tenho. Ou namorado, não? Não, a questão... Sabe papo de amigo mesmo? Você quer desabafar alguma coisa? Eu tenho vários amigos gays que eu não me sinto tão à vontade pra falar umas paradas do que com o Ventura. O Ventura é hétero. É, tem mais a ver com proximidade do que com... É proximidade, eu acho que... A cabeça, sei lá. Parece que a gente fala a mesma língua, sabe? Parece que eu tô falando com o Ventura e o Ventura entende quando eu falo com ele. Ah, Chico, eu sei. Ah, pô, é assim mesmo. O Ventura também não é tão sentimental. Ele é mais do papo, né? É isso, é aquilo. Ele é mais... É, é coisa da Aquarian. É mais prático. Eu nem sei qual é o signo dele, mas é prático dele. É, eu também não sei qual que é o mês que ele nasceu. Não sei. Mas pra você ver que não é... Não tem nada a ver com... Que do caralho esse papo, cara. Se é homem ou se é mulher. Não é nada a ver. Nossa, quanta gente... A gente é muito diferente, cara. Tipo... E se for colocar no que todo mundo pensa que deve ser, você seria o bem... Não, se alguém pegar... Não estão vendo a gente. Você é o bem-cuidado, você é o cara que tá com o cabelo cortado, a barba feita. Pintado. Tá bem vestido. Pintado? Tu pintou o cabelo? Pintei a barba. Eu vou embora daqui, sabe? Não, não. A barba. Eu tava que nem você. Você tá com bastante fiozinho, né? Porra, tu vai querer me expor assim no áudio, velho? A galera tá escutando, ninguém tá nem vendo. Mas você pinta ou não? Gente, ele tá falando... Não, eu não pinto. Então, o meu é muito, cara. É muito e tudo zoado, assim. Sabe aqueles que fica tudo assim? Ah, eu falei, eu vou pintar. Usa aqueles negócinhos e fica pintando assim. Agora já me entreguei, porque tem gente... Mas fica legal? Ah, fica assim. Porque não dá pra perceber que tá pintado. É, porque são uns fios só. É um negócio que você passa... Só em alguns fios. Olha o que tá acontecendo aqui. Eu dando... Pegando dica com hétero de como cuidar, mas eu vou... Sabe que eu vou comprar esse negócio, então? Eu uso creminho, óleozinho. Cara, eu sou muito... Sério? Sério, velho. Meu Deus, eu tô muito errado na vida, gente. Minha mulher só tem uma regra comigo, que é assim, que é eu... Ela que compra essas coisas pra mim, que eu também não manjo. Por exemplo, eu preciso coisa que... Vou gravar... Eu não sei como chama aquele... É um negócio que passa aqui pra ficar da mesma cor a pele, que às vezes tá mais vermelha, que eu não sei. É base isso, base. Olha o outro lá. É base. Aí ela compra base pra mim. Mas, por exemplo, eu já dei dica pra ela, negócio de... Pô, eu comprei um negócio de cabelo mó legal, usa aí e tal. E às vezes eu falo... Aí eu me dou conta do que eu tô falando. Eu falo, caralho, velho. Minha mulher trabalha com isso. Ela trabalha com moda. E você percebe que você só se importa com esse tipo de coisa. Isso só vira uma nóia na tua cabeça porque a gente cresceu... Não, mas não vira nóia, não. Que bom, então, que não vira. Não, porque tem gente que não... Não, mas por quê? Porque eu já sou velho, já... Tipo, se eu fosse moleque, talvez isso viraria nóia. Hoje em dia, pô, foda-se. Tem gente que fica com essa preocupação de que, ah, não, porque esse cara... Eu fui fazer o exame de toque. Se eu tivesse alguma... Imagina, pra um homem, cara... Eu falo no palco isso, tem gente que fala, Deus me livre. Eu falo, velho, tem que fazer, cara. Os caras velhos, sabe? Cara de cabelo branco. Tem que fazer, velho. Aí o cara vai enfiar o dedo no meu cu. E assim, porque você tem essa cabeça, né? Mas aí tem uma galera que... Não, tem gente que vai estar escutando isso e vai pensar, ah, pô, esse vilado tá querendo enganar quem? É viado. E esse outro... Esse viadão aí, esse heterozão aí, se passando por gay. Porque tem gente que tem dificuldade, parece que a cabeça tá travada e não... E aí, mano? Mas é um pânico mesmo. Evolui essa porra, velho. Não tem porquê. E do mesmo jeito que tem gente que se depara às vezes comigo e fala, ah, não, porque eu acho maneiro quando o cara é gay assim, feito chicó. Aí, como assim é gay feito chicó? Não, eu já vi comentários no YouTube que é, se todo gay se comportasse assim, os gays seriam mais respeitados. Eu, que merda é essa que você tá me falando, mano? Você conseguiu entender qual era da... Não existe... Não é que ele tá querendo dizer que não, porque todo gay... É... É o jeito de homem. Todo gay tinha que ter jeito de homem assim feito você. Todo gay tinha que parecer hétero. Meu irmão, parece que quanto mais a pessoa vai se explicando, mais é errado. Era como se eu chegasse um cara aqui... Esse mesmo cara ia chegar agora, pra você dizer. Porra, então o hétero que é assim feito o Vilela era pra ser... Apanhar na rua, porque não tem que ser respeitado um hétero assim. Ou então eu falava, Vilela, eu não gosto de você porque você não representa os héteros. É isso? Nossa, não. Não é isso? É isso. Meu irmão, quando a gente fala de... É porque é um papo que acaba ficando meio piegas, né? E hoje em dia, cada vez mais, tem cara hétero muito mais preocupado com a aparência ou se cuidar... Porque antes, quando era moleque, não existia produto pra homem. Não sei se... Hoje em dia... Não, não tinha não. Passar... Condicionador... Não, condicionador não existia pra homem. Era coisa de mulher, sério mesmo. Só que minha mãe... Hoje em dia tem... Não, mas minha mãe desde o começo falava pra eu usar. Então, assim, é uma coisa que eu já usava, mas meus amigos ninguém usava condicionador porque... E ainda se falar, ainda os amigos pra cima, não sei o quê. Então é tudo uma questão, é de respeitar o outro e pronto, meu velho. Ah, mano, você vai estar preocupado, aí o cara... O cara, porque te vê se cuidando, o cara vai estar preocupado se tu tá... Pô, o cara lá tá... Pega homem ou pega mulher? Mas sabe que esse lance do cancelamento, voltando ao cancelamento, acontece por causa da mesma coisa. O cara pega um pacote e fala... Ah, eu sou da esquerda, então eu tenho que ser a favor do aborto, a favor da maconha. Não, velho, você pode ser de esquerda e você pode ser contra o aborto, a favor da maconha, você pode não sei o quê. Você escolhe, é um supermercado, você escolhe. Você é a favor do aborto? Eu ia fazer uma analogia de uma coisa que é muito... Assim, muito nada a ver, mas é pra você ver. Não, vai. Até isso, a cabeça. É pra gente pirar. É tipo o... Você joga videogame? Claro. Já jogou The King of Fighters? Não. É aquele jogo de luta que você escolhe um trio? Não. Ah, então... É muito foda, mas é muito antigo. A galera que assiste vai. O The King of Fighters 94, você só podia escolher o grupo pré-estabelecido, você escolhia pelo país e a partir do The King of Fighters 95, você podia escolher o trio, o personagem por personagem e montar o trio do jeito que você queria. É isso, tem gente que ainda tá com a cabeça no The King of Fighters 94 e acha que tudo é por bloco, que você tem que colocar lá o pacote, tudo. E não, velho. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser hétero e pode adorar passar creme no corpo, velho. Você pode ser hétero e gostar de uma dedadinha, porque ele, por exemplo, gosta... A gente falou disso, né? Ele gosta de dedada, eu não gosto. Você não pega o pacote completo. Mano, nossa, isso aí... E mesmo você, mesmo... É o pacote travado. Na comunidade gay também, você pode falar, ó, isso eu não gosto, velho. Por mais que falasse, ah, mas todo mundo gosta. Fala, mas eu não gosto, caralho. Ah, todo mundo é assim, velho. Quando eu vejo uma galera pensando que... A galera sempre associa o gay à cu. É. Ah, não, o que é gay? E tem gay que não dá o cu. Mano, tem gay que não gosta, velho. Tem gay que gosta pra caralho. Tem gay que... Tem gay que só come, não tem? Só penetra. Ah, meu irmão, tem. Vai ter de todo jeito. Tem gay que não transa. Tem hétero que gosta de dar o cu pra mulher, velho. Eu conheço, eu conheço o cara que... E o cara gosta... Cinta caralha, né? É, a mulher bota uma cinta caralha e come o cara, velho. Hã? É. Ele tentou colocar essas coisas. Falou que é a coisa mais comum do mundo, cara. Aí você vai chegar pra esse maluco e vai dizer o quê? Não, tu é gay, então. Tu vai ter que se agarrar com o homem. Por quê? Não, foda-se, meu irmão. E eu acho que é muita preocupação. Eu acho que a pessoa... Por que a pessoa se preocupa tanto com as outras? Porque a vida dela é uma merda? A pessoa se preocupa demais com o que o outro fode, velho. A gente não tem que se preocupar com ele. O ser humano é o único animal que se preocupa com o que o outro tá fudendo, velho. É. Pô, eu ia estar conversando esse tempo todo aqui. Que diferença vai fazer pra mim, Vilela? O que caralho tu faz com a tua mulher de noite quando vocês se trancarem no quarto? Fala pra mim. Pra quê, pô? No que é que vai influenciar na minha vida nas minhas contas? No que é que vai influenciar no meu bem-estar da minha vida? Eu pergunto aí, Vilela? Quando tu tá com a tua mulher? Porque tem muita gente que pergunta isso pra gente que é gay e pergunta pra gente sem nem imaginar. E aí, tu é passivo, tu é ativo, não sei o quê? É a mesma coisa chegar aqui do nada. A gente tá conversando aqui do nada. Não tem cabimento nenhum. Nem é o assunto do papo. E eu, mas aí, Vilela, quando tu tá com a tua mulher, tu fica por cima ou por baixo? A tua mulher quando chupa... E aí, bebe uma água. É, e aí, fala aí. A tua mulher quando chupa teu pau, ela engole ou ela cospe? Depois que a tua mulher engole tua porra, vocês se beijam na boca de língua ou tu fica com nojinho? Eu tenho uma coisa pra te contar, já que você... Mano, pra que porra você vai entrar nesse assunto? Você não sabe desse assunto, né? Você levantou um assunto. Ah, eu tô com... Eu fiz uma operação... O quê? Que não sai mais porra nenhuma. Ai, nossa, que susto. O que? Você achou que era o quê? Hã? Ah, sei lá, velho. Não, eu não sai mais. Eu tenho ejaculação, só que ela é pra dentro, cara. Ela não sai nada. Então minha mulher... Gente, eu vou embora. Pra mim já deu. Ah, para, velho. Como é que é? Tu não... Para. Fiquei chateado, velho. Não é chateado. Tive que fazer, velho. Não, é igual. A minha sensação é igual. Só que não vai... Cara, só não sai o... Sai o leitinho, velho. Se ela falar, joga leite na minha cara, eu tenho que esquentar um leite e jogar. Meu Deus, eu estou muito chocado com isso. Sério, velho? Juro, por Deus. Eu estava com problema na uretra, o cara fez uma raspagem, e agora é isso. Ai, olha, eu acho que quanto mais você entra em detalhe, mais incômodo está ficando. Eu estou abrindo o meu coração pra vocês. Meu Deus do céu. Eu já fiz texto disso. Eu fui no Danilo, eu tinha contado só pro Diguinho. O Diguinho já falou, ó, fala pra ele que agora ele goza pra dentro. Você entendeu? Fala, agora ele goza no cu dele. Ele falou assim, ele goza pra dentro, ou seja, goza no cu. Você entende que agora... Cara, se eu arrumar, volta até o mesmo problema, porque com o tempo vai fechando de novo, aí eu vou voltar e já colar. Aí eu tenho que limpar de novo. Não, ele vai pra baixo. E depois sai na urina, entendeu? Passado. Não, não, tá bom. Chego, acho que as pessoas... Gente, tem várias pessoas que estão deixando de escutar agora. Você viu o problema... Gente, é brincadeira, gente. Você viu o climão que você trouxe agora, a gente aqui de boa e de repente... Daqui a pouco tá meu filho descendo aí, né? De repente... Nossa, você já pensou isso no futuro? Porque esse negócio vai ficar postado, né? O teu filho vai escutar isso no futuro? Isso, de stand-up eu já falo sobre isso. Não sei, eu tô ligado, tô ligado. Mas aí teu filho escutando isso depois, vendo o vídeo... Papai, como assim o papai não... Mas você vê que isso não tá influenciando em porra nenhuma. A gente tá rindo disso agora, tá brincando. Mas eu vou sair daqui... No que é que vai implicar no processo de chamar meu Uber pra ir pra casa? O fato do... Do Vilela não... Não conseguir estorrar. Não conseguir estorrar na... Para, velho! Você não sabia disso? Eu não tinha te contado? É possível que amanhã... Amanhã, pela manhã, quando eu estiver fazendo meu café, a hora que eu for colocar leite no café, eu pense... Nossa, coitado do Vilela. Não sai... Nossa, não sai mais. Ou coitado da Mari, né? Coitado da Mari, cara. Mas aí vai depender se ela gosta ou não, né? É. Não tô perguntando nada. Pera aí, por favor. Tem mulher que não gosta. E tem cara também que não gosta, né? Um cara que não gosta. Mas tem cara que aqui, ó. Dá um copo assim... Bota um botijão assim de 20 litros, você faz... Dá-lhe aí! Coloca aqui o funil, né? Ainda faz o... Sêmen de 17 machos. Um deles é diabético. Você falou do Ventura. Você é agenciado? Como que é? Qual é a sua relação? Ele meio que te abraçou a carreira pra... Porque tem uma relação com ele, não só de amigo. Tem uma relação profissional também. Não, a gente é agenciado pela mesma produtora, né? Que é a CEA Produções. Ah, você também é da CEA. E o Ventura, ele que me indicou, né? Deu aquele tapinha assim. Olha aqui, ó. Tem um novo talento aqui. Olha quem temos aqui, né? O Ventura fez esse negócio. Você falou, é... E associado a isso, o Ventura tem a empresa dele, a Ventes, né? Que é como se... A Ventes é da roupa só ou não? Olha, é roupa e outras coisas, né? Eu não tô autorizado a falar sobre tudo, porque senão cai um míssel aqui e me destrói. Mas aí tem a Ventes também, que ele tá lançando... Tem a roupa, né? A marca de roupa. Mas a Ventes vai ter uma série de segmentos aí. Ah, tá. Então, quando ele vem aqui, ele me conta, então. É, então. Mas na teoria, então, vocês são agenciados... É você e ele só ou tem mais gente? Não, tem mais gente. Eu acho que o Albany, né? Não é da CEA, o Albany é da Nume. É da Nume, é. É porque tem toda, né? São duas produtoras separadas, que juntas... É, mas o que eu queria entender é... Isso te ajudou, de alguma forma, a decolar? Na verdade, eu acho que a CEA entrou e me pegou na decolada. Quando tava já começando a decolar... É, eu já tava num movimento que... Eu já tava calçando lá o sapato ejetona e tava lá. Sei, sei. Então, a CEA veio... E que bom que apareceu, né? Porque era um processo que sozinho... Você fazia tudo antes. É, administrar sozinho é muito complicado. Cara, é chato pra cara. É um dia todo, porque... E assim, quando eu digo que fazia sozinho, era eu que tinha que correr atrás pra poder contratar alguém, pra poder filmar o show, pra fechar o show, pra levar a pessoa lá, pra pessoa filmar. Depois eu assisti, editar o vídeo, pra poder jogar no YouTube, né? Então... Divulgar show você... Paralelo a isso, era... Tinha que divulgar show, tinha que ligar pras pessoas pra poder marcar mais show, pra poder fazer... Cobrar a grana, tudo. Aí imagina, velho. E, pô, você tá trabalhando nisso há bem mais tempo do que eu. Você sabe que... Quem vê a gente contando a piada lá, não imagina o quanto de trabalho que se tem. Tipo, ah, não, porque você... Ah, o comediante acorda a hora que quiser, não sei o quê. Hoje eu acordei oito horas da manhã antes de vir pra cá. Eu tava sentado na frente do computador. Aí vai fazer tudo lá. Responda e-mail, né? Aí responde e-mail, aí pensa no texto que você vai ter que fazer no próximo show. Aí escreve o texto, revisa o que é que tá. Dá uma olhada na edição do vídeo, pra ver se o vídeo tá ok, pra você postar. Tem que postar hoje, inclusive. Cara, a cabeça da gente não para. Eu tô aqui conversando contigo e tem hora que dá uns gatilhos de... Eita, pô, tem que ver o vídeo quando sair daqui, porque oito horas ele tem que estar no canal, mas aí... Você vai colocar vídeo hoje? Hoje, no canal, entra oito horas. Qual o vídeo? Quando entrar aqui, esse vídeo já vai estar lá. Qual o vídeo que você tá colocando hoje? Hoje é... Hoje é contando a história de uma amiga minha, que... Pode contar? Não, o vídeo já vai estar lá. Já vai estar lá. É porque é uma amiga que ela meio que ficou famosa, porque ela me conta as histórias e eu conto as histórias dela no show. Nas suas palavras. E aí contei uma vez, a galera... Nossa, essa... Mário, o nome dela. E aí, nossa, a Mário é muito engraçada. E um dia a Mário me contou outra história. E aí eu tô criando o tipo... Ela virou um personagem. Virou. O nome do... Contos da Mário, volume 1. Contos da Mário, volume 2. Contos da Mário, volume 3. Contos da Mário, volume 1. Conta a história que ela rasgou o cu. Ela foi dar o cu pro cara e rasgou o cu. Teve que ir no médico, não sei o quê. Nossa, mano. Assim... É só... Dá pra rasgar o cu, cara? Ela rasgou o cu. E por conta disso, ela teve uma série de benefícios no trabalho lá pra todos os funcionários. O duro é saber, né? É, mas foi um negócio... Teve o dia que ela perdeu um beck na buceta. Eu vou dar um tempo, porque eu sei que é difícil de processar. Pera aí. Eu tô tentando enxergar... Como que chegou nisso, né? Você entende. Não é? Porque ela, quando chega pra contar a história pra mim, ela conta assim. Ela acha que... Ah, ela já chegou. Ela faz... Te contar aquela... De uma vez que eu perdi um beck na buceta. E aí eu paro e faço... Como? De onde? Como é que você chegou nesse processo do beck precisar estar lá? O beck e a buceta não fazem parte da mesma história a princípio, né? Eles iam entrar numa festa. Cara, que maravilhoso. E aí ela tava com medo de ser revistada. Esse vídeo já tá no ar, então vamos ver lá. E aí tem um dia agora que ela foi encontrar... Vou tentar não dar spoiler, mas ela começou a namorar, né? Ela conta a história de como ela conheceu o namorado dela. Que quando ela me contou, eu fico, mas como assim? O cara teve que ser socorrido. Tô tentando não dar spoiler, né? É, eu tô tentando. É porque ela passou... Como é o nome? Ela tava com medo de doer, aí ela ia dar o cu, ela passou... Chilocaína. E aí, só que ela esqueceu e o cara foi e... Cagou no... Não, não, ela não cagou, não. O cara que ficou com a cara dormente e ficou... Meu Deus, eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada comigo. Caralho! Não, e ela esqueceu e ficou tipo... Como assim? Tá com alguma coisa errada? Ela não se ligou que era... Ser alérgico, aí ficou todo um processo. Eles ligando pra médico pra dizer não, que eu tô aqui com o cara e ele tá assim. E o que é que eu devo fazer? E tarará, e o cara pá 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 pá, e não sei o quê. História maravilhosa, cara. E aí, à medida que ela... Essa vida é uma puta fonte de ideias, né, cara? Eu já disse a ela, eu disse, Mário, olha, vamos fazer um negócio aqui, eu vou te pagar um dinheiro. E aí eu faço o quê? Você vive. Você vai... Vive loucamente. E eu vou chegar assim, ó, sexta-feira eu vou te dar um dinheiro e vou dizer, olha, você tem sábado e domingo pra me trazer a história de segunda. Você traz aqui segunda e a gente trabalha. E pronto, é isso, velho. E a galera cobra. Fazia tempo que eu não postava nada falando dela e o pessoal perguntava, e aí, cadê a Mari? Como é que ela tá? Porra, cara. E aí foi assim que ela conheceu o cara que ela tá namorando agora. A cara dormente. E ideias além de stand-up, o que você quer fazer? Nossa, às vezes a cabeça dá uma... Durante a pandemia, eu, assim, escrevi muita coisa. Todo mundo, né? Viajando. Teve o período de dificuldade. Na pandemia, eu acho que teve uma hora que a gente ficou preocupado e não, não tô conseguindo produzir nada. E a gente começava a se cobrar. E teve uma hora que eu dei uma parada, e a minha fez. Não, tá bom, chega. Mas comecei a escrever outros formatos, né? No YouTube, eu postei uma série chamada Eu, Eu Mesmo Stand-Up. Porque como eu tava sozinho em casa, não tinha público pra fazer show. Então eu comecei a fazer show pra mim mesmo em casa. Então eu me filmava fazendo stand-up. Sem plateia. Depois eu me filmava como se eu fosse a plateia no sofá, reagindo ao stand-up que eu tava contando. Depois eu me filmava como o editor do vídeo, editando o vídeo no computador. e me filmava como roteirista falando o que é que eu pensei quando escrevia aquela piada. Caralho, velho. E aí era eu... Mini documentário. E aí era um tipo... Foram oito vídeos que eu fiz, né? Nesse processo. E sem saber como é que a galera ia receber. E a galera abraçou muito. Até hoje a galera pede... E aí? Tô com saudade do editor. Viraram personagens também, né? Mas você se fantasiava? Não, era eu mesmo. Era eu mesmo. Eu vestido normal. Só que era eu em pé. Aí eu com outra roupa sentado no sofá, olhando e falando... Ah, gente, você não tem vergonha não de estar falando dessa piada? E aí fazia todos esses. E a galera cobra que eu... Então você sabe editar? Você sabe filmar? Você sabe fazer o processo inteiro? A bicha teve que se virar, né? Nessa porra dessa pandemia em casa. Não, eu já sabia, mas... Cara, e quanto mais eu ia mexendo, mais eu ia... Porque fui aprendendo a coisa, né? E eu sempre tive... E a galera não sabe que o YouTube tem resposta pra tudo, não é? Tipo, como fazer um efeito tal? Tem um vídeo do cara explicando... É isso. Com internet, se você sabe, a palavra certa pra jogar no Google, você aprende a fazer qualquer coisa hoje na internet. Então eu fui me virando. Virando, fiz esses vídeos. Aí tem roteiros que eu tenho... Sabe que eu escrevi? E fiquei pra... E ficou lá e eu fiz... Ah, mano, um dia talvez eu use isso. Série, filme... Série. Teve uma história que eu comecei a escrever, que era pra ser um filme de terror. Mas aí como... Sabe? Você vai deixando pra... Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. E hoje eu vi que eu acho que pode virar uma série bacana e tal. Aí eu tô... E muita gente que não sabe, né? Acha que às vezes... Eu sou só o gay do stand-up, né? Mas aí tem isso. Eu gostava muito de videogame. Então eu faço... Eu queria muito fazer vídeos fazendo react a jogos, game. Eu só te aconselho a fazer outro canal e não colocar no mesmo canal, cara. Você não... É, já me falaram isso porque... Não mistura que você não... Ferra um pouco a... Eu colocava tudo também. Fazia gameplay, colocava no canal, fazia daily vlog, colocava... Não faz isso. Parece que o YouTube fica confuso, né? O que é que esse cara tá querendo? Tá colocando tudo aqui. O que é? E eu gosto muito de filme de terror. E aí eu já cheguei a fazer algumas lives no Instagram. Eu falava sempre na segunda-feira. Aí eu chamava de terror de segunda. Onde eu sempre fazia pegando uma dica de filme de terror que a galera mandava. E aí eu assisti o filme e ia comentando o filme e tal. E eu vi que, porra... Às vezes a gente acha que não... Não, quase, cara. Não tem público porque... Só quase outro canal. E aí é só a gente... Eu acho... De novo, se a gente se preocupa demais com o que é as outras pessoas... Como que é a galera vai receber... Tá se divertindo? É, pronto. Então é isso. Tô me divertindo. E outra coisa, cara. Veio aqui, a gente colocou Junior Chicó lá no quadro. E você falou, tem acento lá. Mas Junior Chicó não é seu nome, né? Não é seu nome. Podemos... Ah, gente, eu achei que eu fosse escapar assim, esse momento humilhação aqui. A saída do armário é só... A saída do armário não é só da sexualidade. Eu tive que sair do armário também tem um nome. Meu nome é Josenildo. E por quê? Por que seus pais fizeram isso com você? Porque meu pai achou bonito, né? Ele ter sofrido a vida toda dele com esse nome. Ah, é o nome do seu pai? É, eu sou Josenildo Junior. E o Chicó? O Chicó é por causa do cara do Alto da Compadecida, o personagem. Cara, eu ia falar que era coincidência... Não, a galera tem jeito que pensa que é Francisco, alguma coisa assim, não. É que quando eu trabalhava em empresa, eu contava muita história, né? Essa coisa do storytelling vinha desde antes, chegava no trabalho, a galera, e aí, como é que foi? Aí eu sempre tinha uma história de alguma coisa que aconteceu no caminho do trabalho. Eu, gente, vocês não vão acreditar. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, a galera morria de rir, eu não sabia nem o que é que stand-up existia e tal. E se o... Mas você era o tipo do cara que falou, não, vem, vem, cara, conta aquela história, né? Eu trabalhava no call center, aí eu tava aqui atendendo o cliente, aí alguém batia aqui no meu ombro, aí eu, peraí, peraí, um pouquinho, um momento só, por favor, senhor, o que foi? Conta aquela história aqui, por um lado, eu. Peraí, que eu tô bloqueando a linha da mulher, peraí, rapidão. Aí eu, a senhora aguarde só um momento, se chama talento. Então, eu tava vindo pra cá, aí tu acredita que não sei o quê. Eita, olha aqui o meu celular tocando, inclusive. E aí eu fazia isso, velho, eu contava as histórias lá. Até hoje, nos vídeos, sempre tem comentário de uma galera, ó, trabalhei contigo lá no call center. Nossa, eu lembro que tu contava as histórias lá pra gente, a gente morria de rir. Mas lá ainda era José Nildo, você já tinha sujado? Não, não. No call center não dava, né? Eu ia atender o José Nildo falando, a galera, que nome horroroso. Então eu dizia que era Júnior. Mas o Chicó, eles te colocaram ou você por causa da... Aí eles colocaram. Eles colocaram. É o Chicó. Não, é porque é o seguinte, no primeiro dia de trabalho, eu contei uma história na seleção e o maluco que estava na seleção me escutou contando a história, aí disse, parece o Chicó do Alto da Compadecida e a galera riu. Passou. No dia da admissão, eu passei na seleção e esse cara também passou. E a gente estava na mesma sala, ele me viu, só que ele não lembrava meu nome. E aí quando ele me viu de longe, ele gritou, ô, Chicó. Aí eu olhei e todo mundo que estava na sala escutou ele me chamando daquele jeito e pensou, ah, o nome dele é Chicó. E eu, novo na empresa, eu ficava com vergonha de corrigir a galera e dizer que não, na verdade, Chicó. Aí ficou, Chicó, Chicó, Chicó. Mas é um nome bom pra caralho. Eu lembro que o instrutor da empresa, todo dia, no intervalo do almoço, ele me chamava pra eu contar uma história pra galera. Ele estava na sala de treinamento, ele ia lá e me chamava, Chicó. Mas todo mundo que eu perguntei assim, pô, eu vou falar com o Chicó, eu falo, cara, ele tem muita história pra contar, não sei o que. Você é o cara das histórias, velho. Isso é bom pra caralho, cara. Que bom, né, velho? Então tá rendendo. A vida tá correndo e tá rendendo. E você fala muito da sua família também nas histórias, né? Direto, direto, direto. Elas são material. Mas isso desde sempre? Tipo, você contava essas histórias também? Quando não tinha stand-up, você contava essas histórias da família? Sempre, nossa. Sempre contei. Eu não sabia nem que stand-up existia. Quando eu comecei a fazer stand-up, a galera que trabalhava comigo dizia, ô, por que você não conta aquela história da tua irmã, do dia que tá, tá, tá? Aí eu falei, será que a galera vai achar graça? E eu ficava com medo, né? Porque eu acho que a galera tinha que estar mais próxima e tal. Claro, ninguém conhece minha irmã, eu comecei a... Aí vem a cabeça da gente de roteiro, né? Pra apresentar a personagem. Hoje eu falo nos vídeos, ah, vou falar de Caroline, que é o nome da minha irmã. Pelo jeito, todo mundo lá em casa se fodeu com o nome também. Caroline, Josenildo e... Tem mais dois irmãos. Ah, tu quer mesmo? Quero. Tu quer entrar nesse território mesmo? Quero, quero, quero. Então, aperta o cinto aí. Vamos lá, vem com a gente. Eu sou Josenildo, tem meu irmão que é Jacksonildo. Tem o outro... Jacksonildo era em homenagem a Michael Jackson. Era Michael Jackson. Aí meu pai tirou o Michael, pegou o Jackson. E minha mãe disse que só aceitava se o nome ficasse parecido com o nome do primeiro filho, que era o meu. Aí ficou Jacksonildo. Cara, que montagem, né? Se fodeu, né? Aí tem o outro que é Jardersonildo, que eu não sei de onde foi que ela tirou. E tem que era o Alain, que é minha irmã. E aí, velho, em todo lugar que eu falava o nome dele... Você falou já... Mano, a primeira vez que eu subi num palco pra fazer stand-up com comédia em pé, eu ia fazer um texto falando sobre... Comédia em pé, pra quem não sabe, é o primeiro grupo de stand-up super famoso. Lá do Rio de Janeiro, na época, o elenco do Comédia em pé eram Cláudio Torres, o Fernando Caruso, Fábio Porchat, Léo Lins e o Paulo Carvalho. Então, assim, eu não conhecia o grupo, não sabia da importância desses caras, não sabia do que era o Comédia em pé. Eu era só um cara que tinha mudado pro Rio de Janeiro e alguém me indicou, vai assistir essa peça aqui que é legal. Aí mandei lá um texto pra eles, aí eles me selecionaram pra fazer o Open Mic. Eu pensei, nossa, não sabia nem que era tão difícil fazer, mas foi uma merda, tá? No dia que eu fui fazer... É mesmo? Nossa, eu fiquei nervoso, não conseguia segurar o microfone. Fiquei, sabe, com a mão no bolso, tremendo, sabe? Aquele pêndulo que ficava... Obrigado. Ficava na frente do microfone. E quando eu... Eu não cheguei a fazer meu texto. Porque quando eu fui me apresentar, eu falei do meu nome, porque ele me apresentou como Chicó, aí eu disse que, na verdade, meu nome era José Nildo, a galera riu, eu falei do Jackson Nildo, a galera riu, falei do Jairson Nildo, falei da Caroline e pá. Você não ia falar isso? Não, eu ia falar de uma outra coisa, de um desenho, do rimém, e aí a galera foi rindo disso, meu tempo terminou, Cláudio Torre de Gonzaga sobe no palco e fala, não, gente, foi isso aí, muito bom, tá, Chicó? A galera gostou, eu fiz, não era meu texto. Aí, não, pois é, agora vai ser seu texto, esse aí, porque a galera... É. Eu lembro que eu... Tinha um comediante que falava, o nome dele é um punch, né? Eu fiz, nossa, eu não sabia que José Nildo ia me render tanta coisa. Aí foi isso, eu comecei fazendo sobre isso, falando sobre essas coisas. Aí só depois... Você fez lá primeiro do que aqui? Lá no Rio, a primeira vez que eu subi num palco pra fazer stand-up foi em 2010. Morri de vergonha, me arrependi muito, pensei, nossa, não é pra mim. Porque foi horrível. É assim, a galera deu risada, deu risada. Mas vendo o vídeo depois, é muito difícil, né? É muito difícil. Uma coisa, eu dava treinamento, né? Mas uma coisa, se tu falar uma hora, e no meio de uma hora que você tá dando um treinamento, você falar uma piadinha, a galera dá risada, é lucro. Se você sobe no palco, em cinco minutos, você tem que ser engraçado por cinco minutos, trinta segundos que você não tá sendo engraçado, na cabeça da gente vira um... Caralho, quanto... Então eu pensei, não, mano, é muito difícil. Eu achava que ia ser simples, mas não é não. E aí eu fiquei um ano sem fazer. E aí em dois... Você parou por um ano, tipo, não é pra mim? Não, eu fiz o open mic. Meu Deus, beijo, obrigado por essa experiência, mas não é pra mim. Aí em 2011, eu fiz um curso com o Fábio Pochá, aí ele me levou pra fazer outro open mic no Comédia em Pé. Aí foi melhorzinho, aí tem uma galera que assistiu, me chamou pra fazer uma participação em outro grupo, aí eu ficava nessa, fazendo open mic. Óbvio que no Rio de Janeiro não tem essa frequência de show que tem aqui em São Paulo, né? Então lá... Aqui teve uma época que você conseguia fazer segunda a segunda e muito show. Agora deu uma diminuída. Nossa, no Rio de Janeiro eu fazia um show a cada dois meses, sei lá. Cara, isso é ruim, né, cara? Aí, pô, imagina, dois meses separado e quando você vai fazer de novo, você nem lembrava mais quais eram as piadas novas que você queria fazer, então... E aí foi isso, foi evoluindo aí hoje, é desse jeito. Dez anos depois, desde a primeira vez que eu subi no palco, aí eu tô aqui, sendo entrevistado pelo Vila, olha que negócio doido. De Josenil da Juris Chico arrebentando. Cara, seu canal tá bombando, tá crescendo muito rápido. Tá indo bem, que bom. Bateu 300 mil agora, né? Porra, pra quem... Eu criei o canal com 200 inscritos, eu pensava, vai ser só pra eu ter um link pra poder mostrar o vídeo pra alguém e hoje tá desse jeito, né? Eu tenho um vídeo teu que eu compartilhei muito, eu falei isso, quando a gente se conheceu, um vídeo que você falava, eu acho que era sobre... Era o tipo de gay, não sei. Era o grau de gay. Aquele vídeo foi compartilhado... O WhatsApp viralizou pra caralho. Muito, muito. E não fui eu, foi alguém que pegou e jogou lá. O que eu mandei e o que eu recebi desse vídeo em WhatsApp, em grupo e da galera elogiando e porque você falou de um jeito que não ficou nada agressivo. Cara, esse vídeo rodou muito e aí quando eu vim pra cá que no Neita, né? Eu fiz, caralho. Sabe porra, é muito doido na cabeça da gente. Eu nem lembrava disso, olha que louco. Quando a gente vai fazer o show com a galera, eu falo, caralho, porra, não vou falar não porque senão fica mó chatão, né? Porra, o que é que tá trazendo aí? O Open veio pra cá, fica a gente... Aí eu falo, não, não vou falar não, vou ficar calado na minha. Mas é muito doido, velho. Porra, obrigado aí o convite, tá fazendo, tá trocando essa ideia. É um círculo que você fecha, né? Tipo, a gente vai... Assisti o cara e agora tô batendo papo sobre a minha carreira. Eu já tive essa sensação quando eu fui no Danilo também. Porra, era um cara que eu assistia, queria fazer, tô no programa dele, então, claro que aqui não é um programa do Danilo, mas obrigado por ter vindo. Não, cara, eu que agradeço, velho. E... Não, e... E, cara, você sabe, a gente tem sempre três perguntas aqui pra serem feitas aos convidados. E você não vai ser diferente. São as mesmas perguntas sempre. A primeira pergunta tem um pouco a ver com o que acabei de falar. Tipo... Olha, presta atenção, cara. Presta atenção, porque partindo do pressuposto que aqui é o ponto alto da sua carreira e hashtag ironia, qual foi o ponto mais baixo da sua carreira ou da sua vida? Porque naquele momento que você falou, caralho, velho, não sei se foi esse open que você fez ou uma coisa que você passou, uma dificuldade que você falou, cara, eu não tenho como... Eu não vejo possibilidades ou eu tô mal e tal. Teve alguma coisa dessa na sua vida? Diz. Aí você tocou num ponto que foi gatilho aqui, eu vou trazer se tu assado. Tenta, você vendo o dia hoje e você fala, cara, ainda bem que eu passei por aquilo, porque hoje eu tô aqui. Fíreme forte, entendeu? Na época que eu morava no Rio, eu trabalhava em empresa e fazia o stand-up na saída da... Saia e ia ver nos bares onde tava rolando e tal. E já aconteceu, assim, chegava na empresa nove da manhã, passava o dia todo, saia da empresa dezoito horas, aí fui pro lugar pra fazer um show que o show atrasou, reatrasou, fui começar onze e meia da noite, aí você imagina, você saiu da empresa depois do trabalho, nove da noite, tá esperando até onze e meia pro show começar, e eu ia fazer o show, era camisa de botão, sabe? Sei. Calça social, camisa por dentro, sapato social, e esperando lá pra fazer, e era um show num bar que a galera tava cagando, assim, pro... Nada. E agora vai ter show de stand-up, e pararam a música, pô, não tinha nada a ver, pararam a música pro cara fazer stand-up, aí só éramos eu e outros dois humoristas, quando eu subi pra fazer, inclusive encontrei um desses humoristas em Floripa, da última vez que fui fazer show lá, e ele, nossa, tu lembra daquele perrengue que a gente... E aí subi pra fazer um show que ninguém tava prestando atenção, aí, bom, é isso, valeu, tal, sabe? Ô, sai daí! Ô, cadê a música? Aí eu saí, nesse dia eu saí de lá e pensei, mano, o que é que eu tô fazendo, mano? Por que é que eu tô fazendo isso? Bateu essa sensação. E aí saí de lá, meia-noite e meia, pra pegar um ônibus ainda, pra ir pra casa, pra no outro dia tá cedinho no trabalho ainda, e eu lembro que eu no ponto de ônibus, eu cheguei no ponto e ainda fiquei esperando um mó tempão, aí, não é porque essa hora o ônibus não passa mais não, aí eu, nossa, caralho, tá uma van daqui até tal lugar e de lá ver se ainda tem ônibus, mas eu acho que o último também, isso é meia-noite e meia lá, eu, mano, nesse dia foi um per... Noite de merda, né? Nesse dia eu cheguei em casa, lá pras três horas da manhã, sabe? Muito, e aí, no outro dia eu falei, não, mano, não dá, velho, pra eu seguir fazendo isso. Aí, parece toda vez que eu pensava em desistir, aí, de repente, aparecia alguma coisa, um show, mas tiveram vários momentos. Já teve situação, depois que eu saí da empresa, que eu pensei, agora eu vou me dedicar ao stand-up, e não sei o quê. E, pô, eu saí da empresa em 2013... Você ganhava bem lá ou não? Ganhava bem, ganhava bem, tinha um cargo legal. É uma decisão de ficha pra caramba. E era assim, e eu ainda ajudava a galera em Recife, então, quando eu decidi sair da empresa, foi uma época que eu peguei um trabalho que eu achava que ia ser muito bom, um trabalho incorporativo, e na minha cabeça eu fiquei, pô, eu acho que, pô, todo mês eu vou pegar um trabalho desse, né? É. Caralho. Mas não, foi aquele trabalho e nunca mais... Cinco pau, três pau, essas coisas assim, né? Nunca mais eu peguei um trampo daquele e aí foi passando o tempo e o dinheiro do seguro desemprego acabando, não sei o quê, não sei o quê, eu fiz, meu Deus, e aí teve uma época que eu lembro, eu ia fazer show, nossa, eu contei isso, eu contei isso pra Mel um dia desse, porque eu entrava no ônibus e aí eu... Sabe aquela parte da frente do ônibus que antes de passar a catraca? Sei, sei. Às vezes eu subia no ônibus e o ônibus estava lotado, aí eu fingia que estava ali naquela parte, aí eu dormia, fingia que estava dormindo, que era pra não passar a catraca, pra poder... Economizar a passagem, porque aí quando chegava num ponto, nossa, às vezes o cobrador dizia, não, tá cedo, então fica aí mesmo. Às vezes o cobrador dizia, porra, então vai ter que descer. Aí eu descia, aí eu tinha que esperar outro ônibus vir pra fazer a mesma coisa, subir no ônibus, aí eu ficava lá na frente. Você passou por isso, né? Nossa, por isso, aí pra pelo menos tentar chegar mais perto de casa, até chegar num ponto que eu dizia, pronto, daqui eu consigo ir andando. Mas eu passei... E você passar uma situação dessa com, sei lá, 19 anos, 20 anos, é uma coisa, né? Mas você passar isso com 34 anos, 35 anos... Fala o que eu tô fazendo na minha vida, né, cara? Não, eu pensava isso, e aí quando eu ligava lá pra casa, que então, é que eu tô sem o dinheiro do aluguel esse mês, você consegue mandar. Meu filho, o que é que você tá fazendo da sua vida? Eu lembro que eu tinha um amigo que dizia, tu ainda vai... Ele fazia, tu vai insistir ainda nessa palhaçada de ficar contando piadinha, ou tu vai acordar pra vida? Eu fiz, caralho, os amigos estão falando isso, então... E hoje te dá um alívio, então, de ver tudo que você passou aí? Hoje dá um alívio, um puto alívio do caralho, mas aí a gente sabe, né? Nossa, mano, passei por isso. Eu dividi um apartamento pequeno, com mais... Tipo, dividindo o aluguel, eu tinha que pagar 300 reais no mês, e eu chegava e dizia, porra, eu não tenho 300 reais pra pagar o aluguel do mês. Isso lá na época do Rio ou já aqui? Do Rio, no Rio, eu ficava evitando. Aqui em São Paulo também, no começo, porque eu vim pra cá com um pouco de um dinheiro que eu consegui juntar, uma época que eu fiquei em cartaz lá no Rio, e aí vim pra São Paulo, mas eu pensava, pô, em São Paulo rola show direto, vai ser foda, nananana, mas eu vim pra cá em setembro de 2017. De setembro de 2017 até março de 2018, eu não consegui fazer nenhum show pago. Por quê? Porque você tinha que passar como canja ainda? Era, eu fazia canja, eu ia pro lugar pra fazer 5 minutos, canja, ah, não, vou fazer open, não sei o quê. E aí, não dá pra gente chegar num lugar com orgulho, ah, não, pô, já fiz comédia em pé lá no Rio, a galera não me conhecia, eu tinha que mostrar serviço mesmo. Mas aí era, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, sete meses sem entrar nada, e você aqui, e ainda tem um problema assim, depois que você roda tudo, tem que dar um tempo depois pra rodar, não dá pra você fazer, fiz uma semana, faço a seguinte, caralho. não, então, quando eu fiz o primeiro open que eu disse lá no Comedians, tá parecendo aquela série que vai juntando as partes, na semana que eu fiz aquele open no Comedians, eu tava sem o dinheiro do aluguel do mês seguinte, então, na minha cabeça era, eu não tenho nem cara de pedir dinheiro pra minha mãe de novo pro aluguel desse mês, porque, porra, então, ela vai dizendo, meu filho, volte, eu não tinha nem como voltar pro Rio, eu ia ter que voltar pra Recife de vez, e aí, fiz o open lá no Comedians, foi do caralho, no dia, o Ítalo tava lá no Comedians, eu desci, ele falou, cara, muito bom, velho, aí já falou pra Joyce, marca ele, marca ele aí mês que vem, não sei o que, ah, você tem um sábado livre? Você quer quantos sábados livres? Eu tenho todos os sábados livres pra você. Todos os dias livres. E aí, mano, é porque num sábado a gente fazia três sessões no Comedians. o pessoal não tem disso, três sessões, sai com três cachês num dia só, cara. E aí, na minha cabeça eu fiz, nossa. E era o dia mais concorrido, todo mundo queria fazer sábado. Aí foi assim, ponto de virada aqui, né? Foi. Eu já tava, toda vez é isso, eu tava a ponto de, ah, não, chega, tá? Isso em 2018, eu tava com 36 anos, eu falei, não, gente, chega, né? Porra. Não, e se você voltasse pra casa da sua mãe, era a derrota e tipo, acabou, você não ia ter cara depois de arriscar de novo e voltar do zero. Não ia voltar pro qual centro? ia voltar pro... Olá, José Nildo falando. Pô, graças a Deus, então, estamos aqui, cara, que foda, que foda. E a segunda pergunta é o seguinte, infelizmente, não sei se você é imortal, mas eu não sou imortal, a gente vai morrer um dia e esse vídeo vai ficar para o resto da internet. Você não sabia disso, cara? Ah, desculpa, eu vou te falar. Como é que você me dá um spoiler desse assim na minha cara? Mas não falei quando, não sei quando, não sabemos quando. A questão é o seguinte, esse vídeo fica pra sempre, então, quando as pessoas quiserem, pô, Vilela morreu, Chicó morreu, vamos ver qual é a última palavra, as últimas palavras, quais são as últimas palavras de Chicó? Qual? Júnior Chicó, José Nildo, quais são as suas palavras? Na lápide, assim, tá lá, as últimas palavras. Pode ser profundo, pode ser piada. Eu lembro que vocês tinham mandado. Eu mando sempre pro pessoal antes, porque são sempre as mesmas. Não me preparei pra responder algo com tamanha profundidade. Não precisa ter profundidade, pode ser. Ah, sei lá, eu ia dizer que milho torrado é uma delícia. Vocês perceberam que eu tô comendo aqui desde que a gente começou. Mas sério, mano, eu nunca parei pra pensar nisso, Vilela. O que é que eu colocaria? O Oscar falou que, como que é que ele falou? Minha corda é amanhã às 10. Já pensou na lápide? Minha corda é amanhã às 10. Já temos, já tivemos pensamentos profundos aqui. Nossa, eu sou muito dos memes, eu acho que eu ia colocar alguma frase de algum meme, alguma coisa, sei lá, enterrada, com H no... Enterrada, é muito bom. Morta, porém, brilhante, sei lá. Não sei, eu ia ter que pensar, eu ia pegar alguma frase da Inês Brasil e colocar na lápide, que era pra... Eu ia querer, mesmo depois de morto, eu ia querer que uma pessoa que estivesse andando assim pelo cemitério, sabe, num dia triste, de repente olhasse naquele pedaço de... É o que? Uma pedra que fica em cima... Um mármore, é? Sei lá o que é. Um mármore, e lêsse assim e dizia... Aquilo é uma letra da Beyoncé que tá ali naquele negócio? Então vamos colocar aqui em cima uma letra da Beyoncé. É, a gente coloca... Um desenho assim, sabe? Um gif, né, animado... Ela aqui fazendo a dança... Era um gifzinho animado da Beyoncé assim na minha lápide e uma letra de música tocando embaixo. A gente coloca aqui na posa, a gente coloca uma letra de música aleatória aí. Nossa, acho que é assim... Olha aí, tá vendo vocês achando que eu não era um gay clichê? Tá vendo? Toma esse plot twist. Toma na cara de vocês! E a terceira é o seguinte, apesar desse programa se chamar Inteligência Limitada, eu tenho adquirido um conhecimento programa a programa. Então eu tenho respondido dúvidas que as pessoas têm. Então se você tiver uma dúvida da sua infância ou de muito tempo atrás ou uma dúvida até recente que você não tem resposta, eu me proponho a tentar responder e te darei uma resposta. Não sei se certa, mas te darei uma resposta. Meu Deus! Qualquer dúvida, qualquer dúvida. Nossa, agora a cabeça... Sabe? De novo lá. Gente, quem tem uma dúvida aí, boa! Caralho! Mas depois que você fez a cirurgia, você gosta o quê? Pó? Ou não sai nada mesmo? Nada, ar. Mas assim... Sai um arzinho? Não, zoeira. Não sai nada, não sai nada. Não ia ser muito engraçado se saísse um arzinho? Aquele ar aqui... Não é pessoal? Tua mulher com um... Nossa, hoje tá um calor. Bate na minha cara aqui, Vila, ela. Só pra ter o ventinho aqui. Trouxe a pergunta, trouxe a resposta. Não sei o que perguntar. Gente, não sei as coisas. Existencial ou nem tanto? Por que a Michelle recebeu 89 mil do queijo? Aí daqui a pouco vai gente lá, lá, não sei o que. Estão falando de política, quem lacrar, não sei o que. Mas eu tenho essa resposta. Tu tem essa resposta? Faz a pergunta. Cara, essa pergunta, eu acho que é mais porque ela virou uma gag do que a questão... Sabe? Não é nem a questão política. É virou uma gag, porra. Não é gostoso você ter... Eu não estava nem assistindo repórter nem nada, mas uma vez que eu... essa reportagem eu fiz. Ah, gente, vocês estão inventando essa merda, né, galera? Não, não, tem mesmo essa história. É. E até hoje ninguém está sabendo disso. Eu sei a resposta. Você sabe a resposta? Ah, então, por que a Michelle recebeu 89 mil do Queiroz? Porque ela achou que seria boa educação receber e não falar um não. Foi só por causa disso. Ah, nossa. Muito obrigado, cara, por a participação. Eu falei que ia dar uma resposta. Eu falei que era certa. Que resposta é merda. É, não, a todas as minhas... E a todas as minhas...